Oi, tudo bom, Hanna? Tudo bem, pessoal de casa? Sejam bem-vindos aí. Hanna, então o pessoal deve ter visto um excelente exercício de leitura labial, mas é sempre bom vocês saberem desse estilo de approach para a gente conseguir começar bem essa sexta-feira. Gente, vamos lá então, mandem aí sua mensagem, boa tarde. Gente, estamos com 40.980 inscritos nesse momento, faltam só 20 inscritos para a gente bater 41 mil. E se a gente bater 41 mil inscritos no Top News, eu e Hanna, exclusivamente, ganharemos um Bauru aí que o diretor Rodrigo Maris prometeu para a gente. Então hoje aí, e o programa hoje também está sensacional, gente. A gente tem dois entrevistados maravilhosos. O primeiro deles é o Ross, analista técnico da Nova Futura Investimentos, além do Matheus Messias, analista da Inside Research. E então, quanto isso, a gente vai mandando aqui, boa tarde, o Peter Santana mandando aqui para a gente, boa tarde, Hanna e Rafa, o Maciel, boa tarde, o Sleep, áudio ruim. É porque o microfone deu um tchutchu ali, mas a nossa equipe aqui da Williams aqui, vocês gostam de Fórmula 1, a nossa equipe da Williams aqui já foi lá e já arrumou rapidinho. Deixa eu ver se a Hanna já está aqui comigo de volta aqui para a gente ver. Ainda não está, a voz da consciência vai me avisando aqui, então vamos que vamos. Rodrigo falou, já sou inscrito, mas você já mandou no grupo da família? Eu sei que deve ter um grupo da família que você ainda está lá por causa da ceia de Natal, que você ainda não saiu. Então, para você sair em grande estilo, você faz assim, gente, se inscreve lá e aí você sai, entendeu? Então já manda lá. O pessoal aqui falando que se rolar os 41 mil, tem que comer ao vivo. Fechado, então. Então, se a gente bater 41 mil inscritos na segunda-feira aqui no Top News, estarei comendo um Bauru com vocês aqui ao vivo no fim, beleza? O Eldinei Pereira aqui mandando boa tarde, o Sleep falando se é o Ross the Boss, exatamente aí. A gente vai fazer análise técnica, então vai ser bem bacana daqui a pouquinho. Esse mercado, inclusive, gente, que está uma loucura nessa sexta-feira. Não sei se vocês estão acompanhando, obviamente estão acompanhando porque na BMC a gente traz aqui a notícia em primeira mão. Mas o Ibovespa, nesse momento, em alta de 0,8% ali, na casa dos 106.462 pontos. Então a gente vai acompanhando o mercado hoje ali com várias altas ali no mercado, principalmente de Bid11 voltando aí a performar bem. Deixa eu chamar a Hanna então para a gente dar uma olhada nesse mapa do calor. Aí fala, Hanna, tudo bem? Aí Hanna já está aqui. Agora sim, está vendo só. É a tecnologia querendo dar uma atrolada, mas nada vai impedir que essa dupla traga as notícias do fechamento do mercado. Estão querendo nos censurar. Estão querendo nos derrubar. Não, mentira. Entendi. Bom, vamos rebobinar, voltar um pouquinho. Muito boa tarde, Rafael Lara. Boa tarde para você que está nos acompanhando agora, acompanhando o fechamento do mercado. Antes da gente vir aqui para o nosso mapa de calor, deixa eu só falar quem vem hoje para a gente conversar sobre mercado. Mas eu tenho spoiler para o pessoal já, Hanna. Pois é, você já falou, mas vamos falar mais uma vez aqui que a gente vai hoje conversar com o Ross, que é analista da Nova Futura Investimentos. Teremos também o Matheus Messias, analista da Inside Research, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o mercado. Vamos dar uma olhada então, bem rapidinho aqui, para a gente ver como é que está o mercado. O Rafa já deu um panorama bem legal, como é que está o Ibovespa nesse momento. Está aqui nos 106.457 pontos, subindo 0,88%. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê que deu uma virada, começou o pregão hoje. As empresas concentradas ali na nossa ala vermelhinha do mapa, elas já estão aqui. Esse jogo já virou um pouquinho. E aí a gente vê com destaque aqui que tem IBD11 subindo 6,43%. BR Malls também segue se mantendo nas maiores altas após recusar a proposta de fusão com a Aliançonai. Mesmo após divulgar que as conversas vão continuar, a gente segue acompanhando, trazendo mais atualizações também sobre isso. Então BR Malls segue subindo aqui 6,37%. Depois aparece Banco Pan, com uma alta de 4,99%. Também tem Magazine Luiza subindo 3,78%. Eneva, 3,78% de alta. As empresas aqui também do setor de petróleo aparecem aqui no nosso mapa. Vamos começar então por Petro Rio, que agora sobe 3,54%. Petro 4, 3,59% nesse momento. Petro 3 também está por aqui com 2,13% de alta. Aí a gente vem aqui dar uma olhada no setor frigorífico, shoppings também aparece por aqui, setor de educação. Vamos passar para o setor de educação. Edux agora sobe 2,10%. Cogna está agora subindo 2,40%. Aí na sequência eu falei de shoppings, tem Guatemi subindo também, seguindo BR Malls. E Guatemi sobe agora 2,71%. Depois temos Localiza subindo 2,87%. Hipermarcas 2,31%. Lojas americanas também aparece aqui, assim como Amer3, ambas subindo aí com mais de 2%. Tem também Fleury subindo, Multiplan, CPLE, muitas empresas aqui, vários setores estão entre as altas. Já entre as baixas aparece aqui Alpargatas com uma queda de 4,37%. Depois LocalWeb está aí também recuando 3,77%. Positivo, aparece com uma HD positivo, 3,28% de queda. CVC tem também Azul, empresas do setor aéreo, setor de turismo também. Então tem CVC e Azul também por aqui entre as maiores quedas. CVC agora recua 3,35%. Depois a gente vê Reddor recuando 2,61%, Via 2,51% também. Tem Pets, setor de varejo também recuando. Embraer cai agora 2,12%, Trapar 2,24%. E tem também Melho, Cirela, Bradespar, Natura, Clabin, Sul América, algumas empresas aqui que seguem também nessas quedas aí, nesse momento, né, Rafa? Exatamente, Rana. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Rana? Vamos que... Vamos seguindo então, falando agora que a MSC adquiriu cerca de 67% da empresa especializada em logística, login, né, em leilão de oferta de ações. E o Rafa tem mais detalhes para a gente sobre isso. Fala, Rafa. Perfeito, Rana. A SAS Shipping Agency Services, SOL, que é a subsidiária do grupo MSC, comprou participação de 67% na login no leilão da oferta pública voluntária de ações para o controle da companhia. De acordo com o voto relevante divulgado pela login, foram habilitadas para leilão aproximadamente 94,98 milhões de ações ordinárias, excluindo os papéis em tesouraria, representando 90,79% do capital social da empresa. Do montante total, a SAS adquiriu 70 milhões de ações pelo preço unitário de R$ 25,00 e, de acordo com a login, foi realizado um rateio entre os participantes do leilão em uma base pró-rata, na proporção de 73,82%. A liquidação financeira do leilão ocorrerá, então, na próxima quinta-feira, dia 20 de janeiro, Rana. Pois é, e seguindo trazendo atualizações, né, falando mais uma vez que a RBR Mols recusou a proposta de fusão feita pela Aliança Onai e a decisão anunciada hoje, né, foi uma tomada de decisão aí por unanimidade pelo Conselho de Administração da companhia. E a proposta de fusão tinha sido feita pela Aliança Onai no dia 4 de janeiro. No fato relevante divulgado para o mercado, a BR Mols explicou que a oferta não solicitada e não vinculante prevê a aquisição da companhia por meio da incorporação de suas ações, mas que subavaliava consideravelmente o valor econômico justo da BR Mols e também do seu portfólio de ativos e, portanto, não atendia aos interesses dos acionistas. A Aliança Onai ofereceu 1,35 bilhão de reais em dinheiro aos acionistas da BR Mols ou 1,61 reais por ação equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa. O restante seria pago por meio de troca de ações na proporção de 0,31 centavos por ação da Aliança Onai por ação da BR Mols. No documento, a BR Mols ressaltou ainda que a oferta não oferecia pagamento de prêmio em relação ao prêmio de fechamento da ação no fechamento de ontem, mas a BR Mols afirmou ainda que as negociações não foram encerradas e que as companhias seguem conversando. Rafa. Perfeito, Hanna. Bom, e ainda de olho no mercado internacional, nos Estados Unidos, os grandes bancos divulgam hoje os balanços do quarto trimestre nesta sexta-feira. E quem tem as informações, é claro, é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. Fala, Dio! Sim, todos de olho nesses resultados. O Elfargo registra lucro líquido de 5,8 bilhões no quarto trimestre. A ação do banco subiu 2% no pré-mercado após os resultados. BlackRock tem lucro líquido de 1,64 bilhão. No quarto trimestre, a ação da empresa caiu 0,30 centavos no pré-mercado de Nova York após os resultados. Deep Morgan também divulgou e registrou lucro líquido de 10,4 bi no quarto trimestre. A ação do banco subiu 1,03% no pré-mercado após esses resultados. E, claro, a gente fica de olho e traz as informações para o nosso telespectador. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a Bradespar formalizou a redução de sua fatia na Vale de 6,01% para 3,34%. A diminuição da Bradespar na Vale já era esperada desde outubro do ano passado, mês em que o Conselho de Administração da Holding decidiu reduzir o próprio capital sem cancelar ações. Dessa forma, eles optaram por distribuir aos acionistas parte das ações da Vale que detinham em carteira. Em dezembro, para cada ação da Bradespar, os acionistas receberam 0,33 ação da Vale ou um total de 130,7 milhões de papéis. A Holding agora detém 163,3 milhões de ações da mineradora e, antes da operação, ela possuía R$ 293,9 milhões. Ô, Rana. Pois é, Rafa. E o mercado financeiro melhorou a estimativa para o resultado primário das contas do governo federal para este ano, mantendo estável a projeção para a dívida bruta no ano, segundo o relatório Prismas Fiscal, divulgado hoje pelo Ministério da Economia. De acordo com o documento que coleta projeções com agentes de mercado sobre dados referentes às contas públicas, a expectativa para o resultado primário do governo central neste ano ficou com um déficit de R$ 88,659 bilhões, ante o rombo de quase R$ 95,5 bilhões projetados para o mesmo período no levantamento de dezembro. O dado reflete uma melhora nas projeções para a receita líquida do governo neste ano, com ampliação de R$ 1,613 trilhão no relatório anterior para R$ 1,636 trilhão na pesquisa deste mês. Analistas consultados pela pasta mantiveram em 84% do PIB a expectativa para a dívida bruta do governo geral em 2022. Para 2023, as projeções de mercado indicam déficit primário de pouco mais de R$ 52,5 bilhões no governo central, ante os R$ 78,5 bilhões na estimativa trazida pelo relatório anterior. Já a dívida bruta no ano que vem, segundo os prognósticos, devem ficar em 86,20% do PIB, ante 86,21% previstos no ano passado. E seguindo aqui com mais informações, o governo Bolsonaro discute aí a volta do fundão eleitoral acima de R$ 5,5 bilhões ainda neste ano. E o Rafa está de olho no assunto, tem mais detalhes aí para a gente, né Rafa? Perfeito, Hanna. O governo do presidente Jair Bolsonaro avalia elevar novamente o valor do fundo eleitoral para este ano e resgatar o montante, que havia sido estabelecido inicialmente pelo Congresso Nacional, de R$ 5,7 bilhões, valor quase o triplo dos recursos de 2020. Hoje, o orçamento de 2022, aprovado por deputados e senadores, prevê um valor menor, de R$ 4,9 bilhões. O fundo eleitoral é a principal verba pública das campanhas. Os técnicos do Ministério da Economia trabalham com a possibilidade de remanejar cerca de R$ 800 milhões, hoje alocados em outras despesas, para elevar o valor do fundo até o máximo permitido em lei. A interpretação dos auxiliares do presidente é que o governo precisa ampliar o valor por ele, tendo sido previsto em regra da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Do contrário, a interpretação é que o presidente correria risco de descumprir a lei, ô Rana. Pois é, e Rafa, vamos dar uma olhadinha mais uma vez, quem está aqui no nosso chat, quem já está dando uma moral para a gente, quem está comentando, quem está zoando, quem não está, quem está cestando, assistindo o Top News, não é? Cadê o Rafa do meu lado? Opa, estou aqui, estou aqui. Ó, o Rafa, não me deixa sozinha, não. Tudo mal, não te deixo nunca sozinha. Ó, a pessoa perguntando, cadê o que aconteceu com os óculos da Rana? Eu também queria saber, né, porque não estou enxergando de novo, mas sigo aí, esqueci, gente, realmente esqueci, usei só ontem e aí eu deveria usar e não estou usando. E aí, vida que segue, né, segunda-feira, o Fitalmo aí vai chorar vendo essa imagem. Quem mais está por aqui? Tem o Atilho Felipe Neto já deixando. Boa tarde, Rana, boa tarde, Rafael, muito boa tarde, Atilho. O Júlio Souza, olá, olá, Júlio. Roberta Dourado, MPK, já deixando aqui até uma abelhinha aqui. Pois é. Alguma coisa com pés. É, você é uma flor com abelha e eu sou apenas Rafa. Olha, agora que eu percebi, está vendo só... Gente, é muito... não, não dá, gente, é uma dupla, tem que colocar dois corações. Não, não sei, para mim, eu gosto de Rafa, mas está tudo bem, entendeu, MPK? Ele falou que está lembrando o programa que deixou saudades, aquele que aparecia os pets. A memória está péssima, era o Bemicenal. Verdade, o Bemicenal. Era com a grande Marta Matsumura, inclusive, lá da XP. O grande Jorge, se eu não me engano, apareceu por aqui. O Gato Jorge. O Gato Jorge. Muito bom. O Gato Jorge. O Gato Jorge. Um beijo para o Gato Jorge, assistindo a gente direto aqui. Um beijo para os nove gatos aí da Marta Matsumura. Os nove gatos da Marta Matsumura, que apareciam na live. Era muito legal mesmo. Saudades desse programa mesmo. Eu já falei, a gente tem que ter o BMC Pets aqui na BMC News. Ó, o Hanna, vamos já pedir para a galera deixar aí os stickers deles no nosso chat, porque agora a gente vai falar com o Ross, analista da Nova Futura Investimentos, que já está com a gente aqui no ar, já aqui com a gente. Tudo bom, Ross? Seja bem-vindo aqui ao Top News. Fala, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, pessoal, que está nos ouvindo. Muito boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Prazer. Como foram de passagem de ano? Tudo bem? Ah, tudo bem. Tudo bem. O ano começou bem, né? Com a bolsa. Ah, sim. Agora sim. Agora sim. Você foi tudo bem? Você foi tudo bem, o Ross, na passagem de fim de ano? Foi. Graças a Deus. Tudo certo. Fiquei tranquilo, né? Tranquilo, esperando aí voltar para o trabalho, descansando um pouco. E agora com gás total, já. Entendi. Ah, sim, hein? Falando em bolsa, já vamos começar, então, olhando o Ibov, né? Pra gente ver como é que está o gráfico aí da nossa bolsa brasileira, nosso Ibovespa. Se você quiser até já compartilhar a tela, né? Pra gente conseguir acompanhar bem bonitinho. Aí sim. Vamos lá. Foi, né? Bora lá, então. Bom, da última vez, acho que eu participei com vocês ali, eu tinha falado muito sobre essa localização que a gente estava, né? Olhando o mercado, toda aquela tendência de baixa que a gente viu a partir de junho, julho de 2021. E a leitura que eu tinha era que nessa região aqui a gente podia observar algum tipo de pressão compradora. E foi o que, por enquanto, está acontecendo. A gente não pode falar em tendência de alta ainda, mas o que a gente pode perceber é que a gente observou essa força compradora entrando e foram puxadas basicamente por quem? Por commodities. B3, no dia de hoje, nessa semana que voltou muito forte, mas Petrobras quase na sua máxima histórica. E siderúrgicas e mineração. Então, acho que a grande puxada que a gente observou era por ser esses papéis. Esses papéis, eles têm um peso na composição da carteira teórica do índice Bovespa com bastante relevância e acabou respondendo. A gente não pode falar em tendência de alta, mas o mercado está tentando algo aqui que a gente chama de fundo duplo. Então, acho que o rompimento aqui poderia, dessa parte superior aqui, que eu estou com o mouse, poderia levar aí alguma dose de otimismo. O mercado já esticou bem essa semana. A gente trabalha aí, nessa semana, com algo próximo a... Não fechou ainda o pregão, né? 3,70 de alta, o que é expressivo. Resumindo aí em migalhas, o mercado se equilibrou aqui nas últimas semanas. 10, 12 semanas aqui, mais ou menos. A gente está um pouco preso nessa faixa entre os 100 mil e 300, aí os 108 e 600, mais ou menos 108 e 800. Não tem muito o que esperar, a semana fecha forte. Eu acho que a gente não vai ter muitas modificações disso aqui. Uma semana que a gente descolou do mercado americano. A gente já vinha descolado, enquanto eles subiam para a máxima histórica, a gente veio cedendo muito forte. A questão de pressão inflacionária, a questão de equilíbrio fiscal e outras coisas. Mas eu vejo um potencial aí para a gente experimentar, talvez, um pouco mais de alta. Mas tem que aguardar, enquanto não sair dessa bagunça aqui, digamos assim, dessa movimentação mais horizontal, não tem nada muito certo. Perfeito. Vamos começar então, né? Já olhando aqui, vamos ver quem é o primeiro que mandou aqui. O Misto TV já pediu aqui para a gente olhar. Petri 4. Bora. Começou bem, né? Ali, máxima histórica da Petrobras, que foi feita lá em 2008, né? Passamos aí mais de uma década aí para voltar àqueles patamares. A Petro está mostrando resultados muito fortes. Parte, acho que pela, obviamente, a gente pode deixar de fora o boom das commodities, o preço do petróleo que puxou muito forte, mas basicamente também por uma gestão mais eficiente, mais limpa, mais clean, que leva ela até a pagar dividendos do ano passado e mostrar números bem expressivos. Então, logicamente, a gente vê muita força compradora essa semana. É uma tendênciazinha já um pouco tardia, quando a gente observa lá do fundo de 2020, lá da pandemia, quando tudo começou, que o petróleo chegou até a apresentar valores negativos, né? Do barril do petróleo. E uma alta muito expressiva, tá certo? Então, acho que vejo espaço mais de alta, talvez não com o mesmo ritmo que a gente via daqui de baixo, com aquela velocidade toda, mas vejo a Petro numa tendência de alta e muito forte no gráfico diário, né? Já são quatro dias, essa semana toda aí, de muita pressão. O compradora já estica um pouquinho. Então, acho que para quem está comprado aí, quem gosta de fazer operações mais curtas e tal, acho que dá para pensar, de repente, começar a realizar um pouquinho, subir os stops de proteção e tentar aí garantir um pouco do lucro feito. Vejo espaço mais para cima. Eu acho que é iminente o teste da máxima histórica e renovação dela. Não sei se no fechamento de hoje ou na semana que vem. Mas um pouco esticada, mas com muita força, mostrando que temos espaço ainda para subir um pouquinho mais. Eu vejo a faixa lá dos 33, 34 como um alvo razoável. A gente nunca sabe como o mercado vai reagir, o que vai acontecer com o petróleo semana que vem. Mas eu vejo ainda algum potencial de upside muito forte. Pensar em venda nesse tipo de condição realmente é desaconselhável. Apesar de um pouco esticada, ainda acho que está bem bonita para continuar dando um pouco mais de valor aí para os acionistas. Show de bola. Depois veio o... Bom, vamos seguir a lista aqui normal mesmo, porque tem um monte de chique bom aqui para a gente analisar. Ainda está cedo aqui no programa. O Misto TV ainda pediu para a gente, ou Ross, Baba 34, o BDR de Alibaba. Por favor. Bom, aqui, vou apagar algumas linhas aqui para não ficar muito confuso. Aqui é, parece o extremo oposto. A gente tinha uma tendência de alta e virou. A gente viu que o mercado muda e começa a ter desequilíbrio de oferta a partir daqui, uma realização um pouco mais forte. E a partir desse ponto aqui, de abril de 2021, um gato, uma tendência de baixa que segue. Bem forte. Tentamos aí algum tipo de retomada, mas o mercado em tendência, ele faz esses respiros e volta a ceder. Apesar de ser uma grande empresa, eu não tenho noção sobre o fundamento dela, que eu acabo não acompanhando muito os números das empresas das BDRs, que eu não cubro muito. Mas aqui é uma tendência de baixa e desaconselhável compras em tendência de baixa, a não ser que você encontre algum tipo de argumento fundamentalista, de subprecificação ou algo do tipo. Eu não pensaria em compras ainda, enquanto isso não virar para uma tendência de alta. Ou seja, só que ainda pode continuar, ainda mais que a bolsa lá aparece, dá sinais essa semana de correção. Fraqueza na semana passada e correção essa semana. Então, imagina que ainda a gente tem algum espaço para baixo. Um repique um pouco mais alto pode vir, mas isso aqui a gente chama, obviamente, na análise técnica de resistência. Ela foi rompida, era um suporte, foi rompida, virou resistência. O mercado tenta essa semana alguma coisa para rompê-la e frustra deixando um sinal de que mais quedas podem vir. tendência de baixa, né? Para quem gosta de análise técnica, não compre um ativo em tendência de baixa, tá bom? Qualquer compra que você tenha feito por aqui, provavelmente foram compras ruins que não performaram muito bem. Show de bola. Bom, depois, então, veio aqui, vale, por favor, para a gente. Aqui, vale três, por gentileza. Vale. Esse é um setor que eu destaquei bastante nas últimas apresentações que eu fiz aqui. É um setor que eu via espaço para puxadas, que eu achava que estava precificado, negociando aí, abaixo de cinco vezes o lucro, né? Então, tem resultados muito sólidos. Obviamente, tem a questão das barragens que estão em alertas. Isso pode gerar, no curto prazo, algum tipo de oscilação. Mas vejo em tendência de alta, vejo espaço para mais altas. A Vale até acordou hoje, abriu um pouquinho mais, alguma pressão vendedora, mas vira no meio do pregão e acelera para querer fechar próximo à máxima. São ativos aí, não só a Vale, tem outros setores que estão interessantes, que ainda vejo um potencial de upside. É uma grande, longa tendência de alta, certo? Estou olhando aí sobre um horizonte um pouco mais longo. E é Vale, né? A Vale é muito competitiva. Ela mostra resultados muito sólidos, com rentabilidades realmente bem expressivas. e isso vem, obviamente, também da alta do preço do minério de ferro. Então, acredito ainda no potencial da Vale, ainda acho que vejo ela tentando níveis, patamares mais altos. Obviamente, com a ressalva, a questão das barragens, que é sempre um alerta. A gente sabe que essa temporada de chuvas ali em Minas Gerais realmente está causando alguns estragos, infelizmente. Então, vale a pena ficar alerta. Mas, olhando pelo fundamento, pela empresa que é, ainda vejo potencial para mais alta na Vale. Show de bola, então. Bom, dá para a gente, acho que, já dar uma olhada agora rapidinho aqui nos setores, né? Vamos dar uma olhada no setor, para a gente já ver como é que, né? Como esse setor está bem dividido. Inclusive, a gente vê aqui o Rafa, que tem Ferbasa caindo 3,26%. Aura Minerals também recua 1,97% agora. CSN Mineração está também com uma queda de 1,57%. Bradespar também agora recua 0,18%. Depois, a gente vem para cá, para esse outro lado. A Seminha agora tem uma alta de 0,84%. Vale 0,49% de ganhos. O Ziminas sobe 0,24%. E Gerdau também está aí com uma alta de 0,17%. Show de bola, então. Obrigado aí, Rana, por um giro do setor. Bom, depois veio aqui o JP pedindo BBSE3, por favor. BB Seguridade para a gente, por gentileza aí. Vamos lá. Isso aqui está bagunçado. Deixa eu dar uma limpada aqui, senão não vai entender nada. Esse é uma empresa que é, naturalmente, uma boa pagadora de dividendos. O setor vem sendo bem penalizado. O setor de seguros aí vem corrigindo bastante nas últimas semanas. Aqui a gente percebe um comportamento quase de lateralidade. No longo, a gente acaba vendo alguma coisa com uma tendência de alta. Mas no prazo mais curto, último ano, últimos anos, últimos dois, três anos, 20, 21 e 22, tivemos uma correção expressiva. Ela é uma empresa que paga recorrente de dividendos, costuma ter bons dividendos de yield, mas vem sendo bem penalizada e nas últimas semanas realmente caiu bem forte. E testa o que a gente chama de região de suporte, onde o mercado comprou ela com um pouco mais de vontade. Gosto muito de pensar em compras, nesse ativo. Nessa faixa aqui, abaixo dos 19, eu acho que ela fica bem atrativa. Eu nem sei se ela chega lá ou se ela vai ficar um pouco presa por aqui nessa movimentação que ela vem fazendo nas últimas semanas. Quando a gente vê uma ação subindo rápido, descendo rápido, subindo rápido, descendo rápido, ela está dentro de um movimento meio lateral. E as grandes pagadoras de dividendos, elas costumam andar por muito tempo lateral, por muito tempo de maneira lateral, passou quase 5, 6 anos andando de lado. Tem volatilidade aqui, para quem gosta de fazer trade, é interessante, mas eu acho que uma das grandes coisas aqui desse tipo de empresa é focar realmente no pagamento de proventos, o pessoal que gosta das carteiras previdenciárias e dividendos acaba tendo um apreço. A semana não fechou ainda, mas está fechando com algum sinal de fraqueza de vendedores. Tem uma pressão forte de venda nos últimos dois meses, mas parece querer sustentar um pouquinho por aqui. Não tem nada muito claro ainda, eu chamaria isso no curto prazo de uma tendência de baixa, mas o mercado parece se equilibrar aqui nos últimos dias e talvez tentar algum tipo de reação ainda no dia de hoje. Semana que vem, não me estranharia se a gente observasse algum tipo de repique aqui para cima nesse papel. Tá bom? Eu acho que o foco aqui tem que estar muito mais sobre a questão dos proventos do que possibilidades aí de trade. Não vejo um horizonte de curto prazo, tão otimista assim, digamos, 2, 3 meses, mas acho que vale a pena ficar de olho para quem gosta desse papel, acho que abaixo dos 19 fica muito atrativo aí para quem quer pensar mais em longo prazo. Perfeito, então. Bom, vamos dar uma olhada, então, rapidinho. Aqui a gente falou de BBSE, mas vamos dar uma olhada no setor de bancos, ou, Rana? Vamos lá, separei aqui para a gente já ver bem rapidinho aqui o setor de bancos. Vamos começar, então, por BID11, que é aí do Banco Inter, que está com uma alta agora de 6,92%. BID3 tem agora uma alta de 6,34%. E depois a gente já vê Banco Pan subindo 5,30%. Depois, Banco do Brasil, 2,77% de alta. Santander com tíquera e Samb3 sobe agora 2,53%. Depois, se tiver Samb11, agora 0,67% de alta. Depois aparece por aqui para a gente, Banco BTG Pactual, que sobe agora 2,02%. O Bradesco, o tíquero BBDC4, 0,36% de alta também. Itaúsa, né, está agora subindo 0,13%. E aí, Itube4, o tíquero aí do Itaú, está com uma queda de 0,72%. Bpac11 sobe e Bpac3 agora cai 1,46%, Rafa. Perfeito, então, Rana. Bom, ó, depois aqui veio o Helder pedindo MYPK3, por favor, o Ross. Isso é um acontecimento, viu? Não sei se você sabe, mas você conhece aquelas estrelas da supernova que passam, né, às vezes é um eclipse de 300 em 300 anos. Pois é, a gente tem o Helder aqui que sempre pede BRFS3, né, e às vezes pedia MYPK3. Então, você está aqui presenciando um efeito histórico, Ross. Ótimo, é bom, eu gosto de eventos diferenciados, digamos assim. Vamos lá, vamos fazer uma análise bacana para ele. Bom, é... Bem confuso, é um gráfico confuso. Um gráfico... Observa aqui alguma coisa como um canal de alta nos últimos dois anos, tá certo? Faz uma semana forte, mas dentro de um contexto onde o mercado está meio indefinido. Se a gente olha as últimas 5, 6, 7 semanas, ele está indefinido. Ele ameaça que vem para uma retomada, ele falha. Ameaça que vem para baixo, falha. Então, parece que encontrou o quê? O equilíbrio entre oferta e demanda. E talvez está esperando algo, é... Algum evento, algum tipo de... Alguma coisa que pudesse desencadilhar algum tipo de movimento mais direcional. Se eu tivesse que apostar em algum tipo de movimento, pelo que eu estou vendo agora, e que eu tenho aqui previamente, seria algo mais focado para cima. Então, aqui, teria algo como um canal, para quem gosta ali de... De operar canais. Eu, particularmente, gosto muito. Acho que ele facilita um pouco a nossa vida, porque o mercado nem sempre mostra claramente onde ele está com mais oferta e mais demanda. Em canais, a coisa fica um pouco mais clara. Então, a gente percebe que o mercado compra, realiza. Compra, realiza. O que parece agora, lógico, nada é certo. Isso aqui pode realmente romper e voltar. Mas está tentando novamente algo como ele fez aqui. E, obviamente, esse mercado começa a andar aqui para cima, na região mais alta aqui. É uma região de possível realização lá perto dos 19, 19, 60. É um sinal interessante essa semana. Mas, logo, não tão forte como esse aqui, por exemplo. Certo? Que me indicaria aí com um pouco mais aí de assertividade. é a tentativa dele buscar níveis mais altos. Mas acho que vale a pena observar e ficar ligado aí, porque o mercado está mostrando interesse comprador nessa faixa aí abaixo dos 15 reais. Show de bola, hein, então. Por acaso, porventura... Só terminar, gente. Se perdesse realmente aqui embaixo, muita pressão de venda aí frustraria um pouco aí. E a busca lá da base dos 11 reais seria um ponto realmente de atenção para pensar em compras. Perfeito. Perfeito, então. Ó, depois de MYPK3, o Misso TV pediu aqui JBSS3, por favor. Ô, Ross. Essa eu já sabia que alguém ia pedir, viu? Quantas vezes alguém já fez a piadinha falando que você é o nome do personagem do Friends, ô, Ross? Nossa senhora, algumas. Mas depois o pessoal me conhece, eles percebem que não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Mas muita gente adora. Mas, ó, o pessoal que faz essa piada é um pouco entrega à idade, hein? Porque a molecada mais nova não... Nem sabe o que é Friends hoje em dia. É isso. Vamos lá, JBS, quase no seu topo histórico. Também é um setor que está mostrando resultados expressivos. Tinha rolado alguns embargos, né? Há um tempo atrás, é um setor. Mas está performando muito bem. Está com números realmente expressivos. Vem numa tendência de alta muito forte. Também é lá desde, digamos, o começo da crise sanitária, que a gente ainda vive. Lá para cá, o mercado se equilibra e começa um impulso muito forte. Isso aqui a gente chama de um pimento em forma de canal estreito. O que mostra uma tendência muito forte. Geralmente, depois desse tipo de contexto, a primeira correção costuma dar boas oportunidades. Porque você imagina em tendências fortes que o mercado, após uma correção, ele volta a testar níveis mais altos. Isso foi algo parecido com o que aconteceu por aqui. E a gente chegou no que a gente está agora, nessas últimas semanas. Um movimento que tem aí uns 16% de amplitude e que anda em um formato mais lateral. Aqui em cima é o seu topo histórico. Eu vejo espaço, sim, para mais altas. Mas olha o que começa a acontecer a partir do último. Imagina isso. Dividir isso aqui em quatro partes. O último quartil, onde o mercado começa a mostrar que aqui estão realizando. Voltam a comprar aqui nos últimos pregões, um pouquinho da semana passada e essa semana. E ao aproximar aqui da região, onde vendedores atuaram realizando, a gente percebe já uma rejeição à continuação do movimento hoje. Então, é um movimento lateral. Obviamente que o rompimento dessa região pode chamar um pouco mais ainda de otimismo. Mas se eu tivesse que ficar esperto e ligado em algum ponto para pensar em compras, seria aqui embaixo, perto dos 33. O rompimento aqui para baixo também abre espaço para uma realização um pouquinho mais profunda até regiões mais baixas. Pois é. Show de bola, então. Vamos aproveitar para dar uma olhada no setor aqui, para a gente ver bem rapidinho. O setor está todo verdinho. Está todo verdinho aqui o setor de frigoríficos, empresas desse segmento. A gente vê, então, Marfrig subindo 2,68%. Minerva seguiu, se manteve aí nas maiores altas durante todo o pregão hoje, após o anúncio de uma possível listagem no mercado internacional. Minerva agora sobe 1,88%. Depois, JBS está aí com uma alta de 1,08% e PRF 0,83% de alta nesse momento, Rafa. Perfeito, então, Rana. Obrigado. Eduardo, olha, e o Eduardo Teres aqui pedindo Home 3. Por favor, Ross, Home 3 para a gente. Vamos lá, Indústrias Home. Outro bom, acho que é uma boa empresa também, setor industrial. Aqui parece um pouco o gráfico do índice, do índice Bovespa, parece que acompanhou bastante. A queda também começou um pouco antes, meados de final de abril, começo de maio, onde engatou uma tendência de baixa muito forte. Bom, aqui perto dos R$14,00, o mercado mostrou um sinal de parada e esse sinal de força aqui aparece um primeiro sinal de alerta de que a coisa pode não estar tão cara assim, digamos assim. Veja que numa tendência de baixa como essa, esse tipo de comportamento de impulso não é tão comum, muito menos esse. Isso não quer dizer que vai tudo reverter, mas mostra algum equilíbrio nessa faixa que acabou andando lateral aí nos últimos dois, três meses, indo e vindo com uma boa volatilidade. Não acho que tem algo muito definido. Quando a gente está no centro desses movimentos laterais, que é muito difícil da gente estruturar uma operação vantajosa, o que eu posso falar, fique esperto nessa região aqui perto dos R$14,00, R$14,40, R$14,20, porque é onde os compradores um pouco mais fortes apareceram e conseguiram jogar o mercado de volta para cima. Uma leitura interessante é se ele testa aqui embaixo, R$14,20, R$14,30 e mostra interesse do comprador com a mesma força, algo parecido com o que fez aqui, rompendo essa linhazinha de canal interno a todo esse movimento lateral, e se me dá argumentos para pensar o quê? O que ele quer testar aqui em cima, bem parecido com o que eu mostrei lá no índice Bovespa. Aqui no meio é difícil de tomar decisão, pelo menos sobre a ótica gráfica. É uma boa empresa, acho que é uma empresa bem interessante para quem gosta de ficar nesse setor. É natural, depois de uma forte puxada como essa, de quase 700%, uma correção como essa é até um tanto quanto superada. Vejo boas regiões de suporte aqui em cima desse topinho anterior e, obviamente, as mediações desse fundo aqui para os 14. Ou seja, a região dos 14 é o 13, uma região que eu ficaria atento, tendo um bom sinal, a retomadas da sua tendência de alta. Perfeito, então, ó, depois aqui de Home 3, veio o Wellington Motoflow, Rafa, poderia trazer um desenvolvedor de NFTs, ó, excelente sugestão, viu, Wellington? Você já acompanhou o Capitoneio já toda quarta-feira aqui na BMC News, hein? Pode vir aí que vai ser demais. A Simone Machado, Mibielli, pedindo Taesa, por favor, Ross. Taesa 4. Bom, veio coisa boa. Agora veio coisa boa, hein? Taesa 4? É 4. Bom, para mim, eu sou fã da Taesa, acho que é uma das empresas mais bem geridas que a gente tem na nossa bolsa. Ela tem um probleminha, quase na sua máxima histórica, é difícil a gente comprar em máxima histórica. É uma grande empresa, eu acho que a Taesa tem que estar, pelo menos no radar de todo mundo que pensa em longo prazo. A gente olha uma curva longa dela, é uma empresa excepcional, você fala, a Rosa Alta não é tão expressiva que 200% em 5, 6 anos. Mas o que ela paga de provento e dividendo essa empresa é um absurdo. Ela tem contratos de longo prazo e indexados à inflação, o que dá uma segurança, ela é leve, é uma empresa realmente que mostra números realmente expressivos. E ela está de lado aí desde do meio do ano passado. É só a gente olhar aqui em quanto o índice Bovespa caiu, ela corrige como? De lado. Eu acho que para quem quer ela para longo prazo, por mais que eu goste muito do fundamento, eu gostaria dela aí um pouco mais baixo, perto aí da casa dos 10 reais, 9 alguma coisa. Eu acho que ela fica bem atrativa. Eu não acho que ela vai dar outra oportunidade como essa, como deu lá na pandemia, de trabalhar com desconto realmente absurdo. do que eu imagino que ela vale. Mas acho que é algo para se monitorar. É uma grande empresa para longo prazo. Usar esse canal talvez seja aí alguma forma de ajudar. O gráfico mensal aí também ajuda. A grande empresa, só que ela pode até sair estourando aqui, o mercado sair pagando. Esse setor costuma ser um setor defensivo, quando a gente tem correções mais fortes. Não à toa, o mercado andou bem para baixo, pesado. E ela andou lateralmente e pagou muito dividendo aqui nesse período. Então, uma boa pagadora de proventos. Uma grande opção para o longo prazo, mas eu acho que ela tem que ceder um pouquinho para ter um valuation um pouco. O valuation é atrativo dela, mas tem que estar um pouco mais barato aí para ter um bom desconto. Perfeito. Ô, Rana, vamos dar uma olhada no setor de energia aí para a gente. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no setor, né? Vamos lá, começando aqui rapidinho, falando de Eneva, que está agora subindo 4,93%. A ES Brasil sobe 2,02% nesse momento. Tem também NBR3 subindo 1,95%. Copel sobe 0,27%. A Let 6 agora 0,74% de alta também. Depois tem aqui CESP 0,84% de ganhos. Em G11, 0,44% nesse momento agora de alta. Em G3, 0,10% de alta. CEMIG sobe agora 0,16% também. E aí está bem no cantinho aqui na fileira. Tem Alupar, Taesa e Light entre as maiores quedas, Rafa. Show de bola, então, Rana. Bom, ó, o próximo aqui para a gente dar uma olhada é o Helder pedindo Petri 4, Petrobras. A gente ainda não ouviu Petrobras, a gente só falou acho que de Prio hoje, né? Mas Petrobras ainda não. Eu acho que a gente viu, foi a primeira, não foi não? Foi, Petro 4? Foi a primeira que a gente viu? Foi, verdade, do misto. Eu acho que foi. Tem completa razão, Ross. Tem completa razão. Ó, depois, confundi, porque ontem teve Prio e não teve Petri. Agora, olha só que loucura, hein? Mas o, então, ó, veio o Felipe Dias Alves pedindo PSSA 3, por favor. PSSA 3. Porto Seguro. É um setor que está sendo penalizado. Comentei sobre a BBSI agora há pouco. É outro que tem um excelente fundamento. E depois ali de agosto, engatou uma pressão vendedora muito forte. Acabou rompendo, em parte, esse movimento lateral. E estamos dentro de uma tendência de baixo aqui, digamos, num curto prazo aí, nos últimos 3, 4 meses, vai. Aqui é a região do suporte, onde a gente pode observar compradores aparecendo. Eu imagino algum tipo de repique aí para as próximas 1, 2 semanas, certo? Nem que seja uma correçãozinha lateral, mas eu imagino alguma volta aí mesmo com toda essa pressão vendedora. Já é uma segunda perna, aqui sendo a primeira, a correção. E a segunda perna mais profunda. Geralmente, segunda perna, em movimentos laterais, quando não rompe a sua extremidade, costuma fazer alguma tentativa de volta. Seja porque novos compradores apareçam por aqui, achando que está barato. Bem como vendedores que atuaram, jogando esse papel aqui para baixo, realizando parte dos seus lucros. O que ficaria bem feio aqui para esse ativo seria uma aceleração aqui para baixo desse fundo anterior. Aí seria algo realmente que pudesse abrir uma correção num prazo um pouco mais longo. Show de bola, então. Ó, Ross, depois veio aqui. A gente falou de BB Seguridade, mas não falamos de Banco do Brasil ainda, né? BBAS3 não falamos. Então, o Igor Becker aqui pediu o BBAS3, por favor. O Igor Becker, será que ele seria parente do Edu Becker? Não? Edu Becker, talvez. Um beijo para ele. Um dos professores mais poucos do Brasil. Que esteve hoje aqui, inclusive. Vamos lá. Vamos que vamos. Inclusive, um grande amigo meu, Edu. Vamos lá. BBS3, Banco do Brasil. É dos bancos, talvez o que eu vejo aqui apresentava um maior desconto, sob a ótica aí do Valuation. E eu estava, inclusive, achando estranho. Banco rentável. Um banco que tem os investimentos brasileiros realmente muito atrativos. Negociando abaixo do valor patrimonial. Eu estava estranhando essa volta. Essa queda mais forte, que não performava igual aos seus pares. O que a gente percebe aqui, desde 2020, é um movimento aí. O quê? De lado. Topo aqui, caiu. Topo lá, fundo aqui. Topo lá, fundo aqui. Então, a gente chegando perto da região inferior. Semana passada, ele dá um sinalzinho aqui de possibilidade de reversão. E essa semana, reage aí e mostra que realmente parecia que tinha algum desconto. Não sei se o mercado estava esperando algum tipo de drive. Alguma coisa para realmente responder. E responde muito forte essa semana. Obviamente, se eu tenho um movimento lateral, me faz pensar, se eu estou na parte de baixo, que ele quer buscar a parte de cima. Tá bom? Pensando aí sobre a ótica de Valuation, eu imagino o Banco do Brasil aí buscando aí a casa dos 37, 37 e alto aí de Valuation, pensando aí no médio e longo prazo. Tá bom? No curto prazo está tudo muito travado, mas dando sinais de que talvez queira mais aí preço. Eu acho que ainda está barato e vejo potencial para mais altas nesse papel. Show de bola, então. Ó, depois veio aqui o Eduardo Teres pedindo leve 3. Pra gente, por favor. Leve para o leve. E os estudos replicaram aí, ficou uma bagunça. Mas vamos lá. Leve 3. Bom, uma fortíssima tendência de alta. Tá certo que veio aí de 20, final de 20, né? Pra 21, a coisa estava bem equilibrada. Repara, ó o sinal claro, né? Tudo bem, depois é muito fácil que o mercado andou. Mas se a gente tem um mercado um pouco mais parado, olha essas barrinhas todas equilibradas. O que o mercado mostra pra gente nessa semana muito forte aqui de março de 21? Que compraram, e compraram muito forte. Isso aqui, obviamente, é feito por quem? Por institucionais. Os caras que têm muito dinheiro. Tá certo? E o mercado, a partir disso, engata uma tendência muito forte. Depois de uma, duas, três boas pernas, ele se reequilibra na parte superior e me dá um sinal oposto. Fazendo o quê? Uma correção, então, de toda essa perna aqui. Tá bom? A gente percebe, então, uma pressão de venda um pouco mais forte. E o que aconteceu aqui nas últimas seis, sete semanas? O mercado, de novo, se equilibrou. Tá? Então, não tem nada muito definido. Não dá pra tomar a decisão com o que a gente vê somente por aqui. Tá certo? Mas, ainda acho que isso aqui pode vir uma tentativa de uma segunda perna, tá? Pra uma correção até aqui, essa faixa dos 24, 24, 50. Tá bom? Mas eu ficaria atento a algum tipo de sinal bom. Pra quem gosta de operar gráfico, o que é um sinal bom? É um sinal como esse. É um sinal como esse, de força. Se você comprou aqui, dificilmente você vai comprar aqui no fundo e vai sair na máxima. Tá certo? Mas você viu esse tipo de sinal? Cara, faz todo sentido você pensar numa compra. Se você observa esse tipo de sinal por aqui, faz todo sentido se largar. Pelo menos um pedaço dessa compra que você pegou. E daria ainda uma boa valorização. Aqui tá difícil da gente definir qualquer coisa, porque os investidores, os operadores, não estão muito confortáveis de saber se isso aqui tá barato ou se tá caro. O mercado tá há 4, 5, 6 semanas aqui equilibrado, sem ir pra lado nenhum. Tentou subir, caiu um pouquinho, caiu mais um pouquinho, voltou. Essa semana praticamente aí no 0 a 0. Tá com 1.800 aí de alto. Então eu aguardaria algo um pouco mais. Gosto do fundamento dessa empresa, eu acharia interessante. Mas não tenho nada que me indique aí algum tipo de oportunidade aí, pelo menos olhando pro momento. Perfeito, então. Metal leve aí pra gente. Ó, depois veio aqui. Bom, o Helder já tinha pedido em YPG3. Bom, aí deixa eu voltar aqui rapidinho pra gente. Muita gente mandou tíquera aqui pra gente. Agora sim, achei. O Rico... Ah não, desculpa. O Antônio Carlos da Silveira. Silveira pediu pra gente LWSA3, por favor. O negócio tá feio. Eu sei porque eu já tinha visto hoje. É local leve, né? Esse papel tá muito feio, não tá entregando números interessantes. Talvez foi um dos IPOs aí que deu aquela corrigida no começo, depois puxou muito forte em 2020. Andou de lado praticamente 21 inteiro. Vocês já sabem que bons rompimentos de lateralidade, dá pra gente extrapolar isso pra cá, levam a modificações na direção do ativo. E aqui não foi diferente. Andou de lado por muito tempo. O rompimento aqui talvez não tivesse tão claro pra alguns, mas aqui não gera dúvida. Ele faz um respiro e a partir daqui, não tem mais dúvida que isso é uma tendência de baixa. De lá pra cá, foi só a madeira buscando aí, saindo lá dos 21, 22 até a casa aí hoje dos 8 e 30. Lógico que tá bem esticado na sua tendência de baixa. A questão é, nós nunca sabemos onde uma tendência vai parar e quando ela vai mudar. Tem uma frase que é assim, o mercado pode ficar mais tempo irracional do que você pode ficar solvente. Então, ainda acho que tem espaço pra mais queda. É uma tendência de baixa muito forte. O fundamento aqui não me agrada tanto. Os números que entrega não são os mais favoráveis, apesar de ser um setor que pode muitas vezes mostrar resultados muito expressivos e exponenciais. Não vejo dessa maneira. Eu vejo espaço pra mais queda. Tá esticado na queda, então não seria estranho se viesse algum tipo de respiro nas próximas semanas. Mas eu não vejo nenhuma oportunidade, nenhum interesse de compra nesse ativo. Acho que tem coisa um pouco mais segura pra gente ficar de olho. Perfeito, então. Bom, vamos dar uma olhada no setor de tecnologia, Rana, rapidinho. Vamos lá. Bem rapidinho aqui, né? A gente tá falando agora de local web, que agora tá... A gente vê aqui, cai agora 4,34%. Depois a gente vê nas quedas também tem positivo, recuando 2,93%. Mobile 0,47% de queda também. E já entre as maiores altas a gente vê Mosaico subindo 5,78%. Neogrid 4,20% de alta nesse momento. Enjoei 2,29% de ganhos nesse momento. Aparece também aqui, bem pequenininho, mas aparece. Tem Bemob subindo 0,45%. Get Ninjas 0,20% de alta. E Totos também tá aí subindo 0,16%. Perfeito, Rana. Bom, ó, trazendo mais aqui, tickers. O Rico pediu JPMC34. Que salvo engano, o Ross, é JP Morgan, não é não? Exatamente. E teve resultado, se eu não me engano, hein? Os bancos lá de fora, o Gosfargo, o JP, acho que estavam tendo resultado, se eu não me engano, essa semana e hoje, talvez. Bom, aqui é um contexto que a gente já viu algo parecido, né? Uma grande tendência de alta. O mercado começa a fazer uns rompimentos aqui que já não evoluem tanto. Ele se reequilibra aqui nos últimos 2, 3 meses. E eu acho que o dia de hoje dá um pouco do sinal de que não gostou muito do que viu lá pra cima dos 93, 94. O mercado realiza muito forte hoje, fechando aí uma queda expressiva. Esse tipo de sinal é o que me faria, de repente, abandonar algum tipo de compra aí mais de curto prazo. É um grande banco, tem números realmente muito sólidos, mas eu acho que tá um pouquinho caro e eu vejo espaço aí pra abrir uma correção. Esse sinal aqui, um dos melhores pra quem tá comprado. Ele tentou na semana passada algum tipo de retomada da sua forte tendência, mas você manda o mercado e falou, não, não, isso aqui tá caro e realizaram. Talvez impulsionada pela questão dos resultados. Ainda é uma tendência de alta, porém, com sinais claros de realização. Eu pensaria fortemente, se algo mais de curto prazo e não estiver disposto a aguentar algum tipo de correção mais profunda por aqui, em largar e realizar, de repente, lucros, nem que fosse parte dos lucros já estabelecidos. Show de bola, então, JP Morgan aí. Inclusive, eu tava até tentando achar aqui pra ver se o resultado já saiu aqui e saiu hoje de manhã, viu? Superou as expectativas aí o lucro do JP aí com aumento de fusões e aquisições. Ross, você estava completamente certo aí. A receita da frente de investimentos salta 28% e o banco manteve a segunda posição com o maior provedor de consultoria de investimentos do mundo inteiro, de M&A, desculpa, do mundo inteiro, depois do Goldman Sachs. O Ross, bom, depois de JP Morgan, inclusive que o CEO, se eu não me engano, é o Jamie Dimon, que odeia criptomoeda, mas também quer ganhar dinheiro com elas. O Erington, o Erington Mota mandou aqui pra gente IRB, perguntou sobre IRB pra gente. Aqui. Que devem te perguntar de 5 em 5 segundos, né, Ross? É, o pessoal parou um pouquinho de perguntar, né, bom, acho que não precisa falar daquele escândalo todo, das consistências de balanço, o caso da esquadra, que, bom, o que a gente pode falar, aqui é mínima histórica, uma tendência de baixa expressiva, né, juntou pandemia com inconsistência de balanço, o mercado odeia a falta de transparência e penalizou, né, é uma empresa que tem um potencial, já falei dela, pra se, é, melhorias, digamos assim, mas o que ela vem apresentando de resultado, nos últimos balanços, realmente não convence, não tá dando frutos, o mercado penaliza e vai buscar valor em coisas que estão entregando resultado. Aqui não é diferente, aqui é mínima histórica, tendência de baixa, nenhum tipo de sinalização de entrada de força compradora, pelo contrário, cada vez realizam mais. é o tipo de contexto, pra você entrar num tipo de empresa dessa, você tem que realmente conhecer muito bem o case, por quê? Porque comprar algo que tá caindo desse jeito, você não sabe quanto tempo o mercado vai realizar e vai ficar nessa tendência de baixa, então, o que eu recomendo aqui é se afastar um pouco desse papel, aguardar novos balanços, ver se tem algum tipo de melhoria e ficar atento, pra quem gosta de gráfico, se aparece, né, algum tipo de aumento de liquidez, a gente vê que aqui tinha bastante liquidez, mas o mercado volta e continua caindo com baixíssimo volume, mas caindo devagar e sempre, ou seja, eu não vejo nenhum interesse de grandes players participarem e tomarem aí a IRB. Então, cautela totalmente fora aí do radar para compras, mas pra quem gosta aí do setor de seguros, aqui é uma resseguradora, monitora, monitora os balanços, monitora um pouco do que tá acontecendo, mas o problema é que pra quem já tá com o papel, aí tá comprado, realmente é difícil tomar uma decisão, já conseguiu, já segurou, de repente, uma queda muito expressiva, eu me afastaria e daria um tempo aí e esperaria melhor, mas tem muita coisa melhor por aí pra gente ficar de olho. Show de bola, então, aí IRB, IRBR3, aí, né, a gente falou agora, inclusive, não foi IRB que o Barsi comprou, não teve uma história assim, ou Ross? Foi. Foi IRB, né? Foi sim, foi sim, ele falou algo aí, eu vi na mídia, né, ele falou, se não me engano aqui perto da casa dos seis reais, não me engano, cinco, alguma coisa, ele falou até alguma coisa, se não me engano, na mídia também, né, a gente nunca sabe o quanto que é verdade, quem não comprasse IRBR, ia se arrepender no futuro, é que o Barsi, ele olha pra um prazo, talvez, muito mais longo do que a média de todos os participantes aí do mercado, ele olha ali pro horizonte de cinco, dez anos, né, então, tenho certeza que não é um case que ele aposta tanto como outros ali, como ele, já foram de sucesso, como Tasa, como Ether, como Elétricas e tal, mas ele realmente fez um comentário, talvez isso trouxe muitas pessoas físicas aí a comprarem o ativo. Nem possível. Perfeito, inclusive é aquele movimento, né, o tubarão mandou, a sardinha vai atrás, né, não tem jeito. E a gente é tudo sardinha para os tubarões. É, por aí, por aí. Não tem jeito, não tem jeito. Bom, o Emerson Duarte aqui pediu o Bif 3 pra gente, o Ross, por favor, Minerva, aí. Minerva, interessante, um dos destaques aí dessa semana também, junto com o Setor Responde muito bem, os 3,70 aí de alta na semana. Lembra daquele sinal que eu comentei? Ó, tem outro parecido por aqui, né, repara como teve muita liquidez, bastante volume, mercado mostrando que muitas pessoas, muitos operadores compraram aqui. Esse tipo de volume alto com uma barra de deslocamento dessa magnitude, geralmente é institucional, é tubarão, né, como você bem comentou, é tubarão que está realmente comprando. Isso, o fechamento foi na casa dos 8,70, a gente trabalha perto dos 10, os 2 reais acima. E a gente percebe que também trabalha num horizonte aí com uma cara mais lateral, desde 2020, e mostra a força compradora. Talvez uma barreira de preço onde o mercado ainda vem vendendo é essa faixa aqui, acima dos 10, 10, 80, perto dos 11, digamos assim. Eu acredito aí que o mercado vai tentar romper essa região, tá bom? Então, comprar nessa região mais alta realmente é muito difícil, tá bom? Mas eu vejo sim a Minerva buscando aqui a faixa dos 13, tá bom? Vejo ainda esse ano, tá bom? Lógico, uma compra melhor era muito mais fácil por aqui, mudaria essa minha leitura, caso mude alguns números, e principalmente se viesse romper essa faixa aqui, onde novamente a gente viu uma ótima pressão compradora. Show de bola, então. Ô Ross, o Júlio Souza pediu pra gente aqui, Raiz 4, Raizen no caso, né? Que famosa. Raizen. Raizen. É, que foi tão comentada na IPO dela, hein? Pois é, outro IPO, né? Eu já devo ter comentado as outras vezes que eu participei aqui. Existem alguns estudos acadêmicos que mostram que IPOs costumam sair um pouco super especificados, né? Um pouco além ali do que seria o valor justo ou com alguma vantagem. Lógico, isso não é regra pra todos, mas tem alguns estudos realmente, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa e Ásia, que realmente apresentam alguns estudos que mostram os IPOs, mesmo de boas empresas, que saem um pouco acima do seu valor justo. Aqui, eu acho que não foi diferente. É uma grande empresa, acho que vale a pena monitorar, mas andou meio de lado, mas veio caindo devagar e sempre. Tá tentando aí mostrar alguma força compradora. Percebe-se que pra operar com gráfico aqui não é algo tão trivial e tão fácil. Eu faria uma leitura muito mais de lateralidade. Enquanto permanecer e tá aqui desde novembro, nesses níveis, talvez você encontre boas oportunidades de compra aqui embaixo e de venda, eventualmente pra quem gosta de operar vendido, né? Muito cuidado. Aqui em cima. Não tem nada muito claro. Sobre a ótica do fundamento, eu ainda acho que ela tá um pouquinho cara, tá certo? Eu vejo então espaço. Se fosse pra comprar, eu queria comprar ela mais barata, mas muitas vezes o mercado paga múltiplos aí, um pouco mais expressivos. Não nesse setor especificamente, mas em alguns setores, principalmente tecnologia, o mercado costuma a tomar riscos aí, realmente um pouco excessivos. Eu não vejo nada muito claro, né? Talvez quem comprou aqui embaixo, perto aí da casa dos 5,70, 5,60, né? Os 5,50 seria uma excelente compra, mas muito difícil. Eu vejo essa região aqui como uma região pra ficar esperto, de repente largar ali alguma coisa e caso venha um rompimento, a gente poderia observar algum tipo de recuperação ali até perto dos níveis de IPO, mas acho que isso aqui vai ficar algum tempo nessa faixa de preço até se definir e dar um sinal um pouco mais claro pra gente. Show de bola. Então aí, raiz 4. Hanna, vamos dar uma olhada no setor aí? Vamos lá, separei aqui pra gente dar um panorama aqui do setor de óleo, gás e biocombustíveis. Vamos começar então falando da alta, que tá agora subindo 5,34%. Petro Rio, 4,31% de alta. Petri 4, 3,366% agora de ganhos também, assim como Petri 3, que sobe 1,89%. 3R Petróleo, 2,37% de alta. Raizen, que a gente falou agora há pouco, Raizen sobe 1,15%. Depois aparece aqui Grupo COSAM, 1,09% de alta. Depois, entre as quedas, tem BRDT3 com queda de 5,17%. E Ultrapar, que cai também 1,72%, Rafa. Perfeito, então. Ô, Rana, muito obrigado, viu? Ó, bom, vamos continuar agora aqui os nossos pedidos aqui. Ó, o Flávio Francisco pedindo BTG pra você, por favor, ô Rafa. Vamos lá, BTG Pactual. Se não me engano, foi um dos que eu comentei também na última vez que eu estive por aqui. Eu dei aquela dica ali, quando os canais são rompidos, ele costuma buscar a outra extremidade do canal. Aqui não parece ser muito diferente. A partir do momento que aqui teve um rompimento, ou seja, o mercado muda, ele vinha muito forte pra cima, e alguma coisa ocorreu que o mercado começou a realizá-la, perde juros junto, obviamente, com o índice Bovespa. E a tendência de baixa foi muito semelhante ao que a gente observou por lá. E agora, a gente percebe alguma pressão compradora essa semana, acompanhando aí um pouco do setor, mas ainda é num contexto bem baixista. Me parece se equilibrar onde? Perto do começo daquele canal de alta, quase um canal de alta, digamos assim, prévio. Então, é uma região que eu acho que se tem alguém vendido, vale a pena pensar em colocar no bolso, ou proteger ganhos. Se alguém está pensando em comprar, acho que vale a pena ficar esperto, mas ainda não tem nada que mostre uma reversão. Tem alguma pressão compradora essa semana, mas nada que me salte aos olhos e fale, olha, isso aqui é uma grande oportunidade. Mas acho que realmente vale a pena ficar esperto. Pra quem deve estar acompanhando, o BTG está adquirindo parte aí do Banco Pan, né? Deve ter visto aí na mídia. Então, talvez em parte, pode ser algum tipo de reflexo aí dessa questão. Então, acho que vale a pena ficar ligado, principalmente nessa faixa aqui do 17,20, 17,30, onde tem aqui essa linhazinha. Por quê? Porque é um ponto onde o mercado se reequilibra e mostrou muito interesse comprador aí, tá bom? Tem resultados interessantes, no BTG, mas ainda em tendência de baixo, tá? Eu ficaria esperto. Já percebo alguma pressão compradora aí nessa semana, mas acho que ainda vale um pouco de ressalva e alerta aqui pra fase dos 18, 17 reais, tá? Imagino alguma pressão compradora aí nessas faixas. O 18 já mostrou alguma coisa, mas acho que tem algum espaço ainda pra um teste desse nível de preço. Aqui sim pode mostrar algum tipo de oportunidade pra gente. Show de bola, então, BTG aí, BEPAC 11. Aí o grande Flávio Francisco pediu aqui pra gente. Bom, o Maurício Souza pediu aqui pra gente Tupi 3, por gentileza, Ross. Tupi. Vamos lá. Famosa, Tupi. Pra moda, mas ano passado, ano retrasado, na verdade, que ela deu uma puxada muito expressiva, né? Que foi lá desde, também lá no fundo lá dos 10, correu lá pros 25, também uma alta muito forte. Bom, depois da queda lá, junto com o mercado a partir de maio, o que aconteceu? Começou a andar aqui de setembro até o final do ano e agora um movimento um pouco mais lateral. Esses movimentos laterais que tem grande amplitude como esse, eles costumam ser um pouco mais simples da gente fazer. Mais simples não, né? Nunca é fácil fazer entrada especulativa, mas ele começa a mostrar muito claro pra gente onde o mercado está vendo valor. Ou seja, onde ele está barato, que é aqui embaixo, e onde ele está caro. Lógico que em algum momento isso aqui vai ser rompido e vai definir algum lado. Mas quando você tem uma amplitude como essa aqui de quase 20%, a gente consegue sim trabalhar nessas extremidades com um risco retorno bem atrativo, né? Então uma das formas que eu gosto de fazer é procurar por vendas aqui em cima. Você não está confortável com vendas ainda, não é um papel tão líquido, nem sempre tem disponibilidade de aluguel. As compras embaixo, aqui você não sabia, né? Já tinha um fundo aqui, mas você não tinha certeza se ia segurar. Mas a partir do momento que o mercado mostra que ele ficou comprador por aqui, essa região enferme faz sentido eu ficar ligado para novas compras. Certo, ele corre até a sua extremidade, ou quase, né? No topo lá, superior. Volta mais uma vez para testar essa região e novamente encontra compradores aí, essa semana deslocando o preço. Aqui chegou no meio. O meio é o ponto mais confuso de uma lateralidade. Eu vejo espaço para esse papel testar aqui em cima, vejo. Mas acho que a melhor entrada já foi. Ela foi realmente na parte inferior. O mesmo vale, isso aqui foi rompido para baixo. Tá bom? Aí novas compras somente na região, lá perto, onde novamente o mercado comprou, faria a mesma leitura. Tá bom? Então, operar aqui dentro é aceitável, porém, se romper as extremidades, tem que realmente abandonar esse barco e procurar outra oportunidade. Show de bola! Bom, depois de Tupi 3 aqui, veio o pessoal aqui, muita gente aqui mandando top, top demais, top demais. Pediram Neo Energia, por favor. O Ross. A Rosana Alves pediu aqui para a gente. Mais um exemplo, como esse que eu comentei, de lateralidade, e essa aqui é muito grande também. Porque essa empresa é queridinha de muita gente, não só pelo setor, mas pela forma que atua. Mais uma. O mercado está vendo o valor aonde? Aqui embaixo. Aqui o mercado compra. Aí em cima o mercado vende. Ou seja, perto dos 14, 15, o mercado compra. Do 17 para cima o mercado vende. Então, ajudou. Você consegue fazer isso até que mude esse tipo de contexto. Mais uma vez, chegou lá perto da casa dos 14, 15, o mercado volta a comprar. Mostra uma semana aí bem positiva e dá sinais de que ia buscar onde? Que ia buscar pelo menos a região central. Esses gaps que a gente está vendo aqui, esses buracos aqui de negociação, funcionam, principalmente quando está lateral. Como regiões de alvo, o mercado pode ir buscar esses níveis de preço. Então, comprar aqui embaixo está sendo um bom negócio. Eu acho que vale ter essa leitura até que mude isso. Enquanto o mercado estiver comprando aqui embaixo, levando a tendência, mas leva. Se você comprou aqui e o mercado vier para romper os 13, aí você pula fora. Tá bom? Vejo algum potencial de alta. É um setor realmente que me agrada. Mostra uma semana aí bem positiva, mas quase com a 3,80 de alta. É expressivo. E eu vejo ainda potencial para vir testar aqui, mas principalmente desse movimento lateral. O mercado se equilibrou. Subiu, caiu, caiu de novo até o seu nível de preço, caiu de novo até o mesmo nível de preço. Muitas vezes o mercado costuma ficar aqui, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos. Principalmente ativos desse setor aí de energia. Show de bola. Olha, então, Neo Energia aí para a gente. Vamos lá agora, já indo aqui na nossa saideira, nossa última aqui, o Ross. Aqui a galera mandando muito ticker mesmo aqui para nós. O Muniz pedindo o VEG. Eu tenho que fazer o fechamento ainda. VEG, a queridinha, né? Outra, uma grande, excelente empresa. Talvez um dos exemplos de inovação, de gestão que a gente tem no nosso mercado. Era uma small cap quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro lá em meados de 2004, 2005. E lá para cá, só deu muita alegria ali para os seus acionistas. Está sempre inovando, sempre fazendo um bom trabalho, mas está cara. Está com pele aí próximo, se eu não me engano, está com pele próximo de 50, reduziu um pouquinho a queda. Infelizmente, ela mostrou o quê? Um rompimento e uma tendência de baixo. Então, ela está numa tendência de baixo aqui no curto prazo. É uma empresa que eu acho que tem que estar no radar de todo mundo que gosta de boas empresas para longo prazo e gosta de empresas bem geridas. Uma das frases do Warren Buffett é, compre boas empresas a valores baratos. Então, acho que esse é um dos grandes exemplos. É procurar. Acho que a WEG tem que estar no radar. Eu até comento lá, quando eu faço as lives lá na corretora, que meus sonhos foram atendidos, que a WEG começou a cair. Por quê? Porque é uma excelente empresa. E subiu muito forte desde 2019, dificultando. A entrada se não pegou. Lá na pandemia, depois ficou tudo muito rápido e difícil. E agora abriu uma correção. O que pode abrir oportunidade aí, se continuar cedendo. Eu acho que a gente tem espaço para corrigir mais. Essa região na casa dos 24, 20, essa faixa aí, eu não sei se chega nos 20, seria quase um sonho se ela chegasse perto dos 20. Mas acho que a casa dos 24 já começa a ficar atrativa. Abaixo dos 25 já começa a ficar bem atrativa aí para quem gosta da empresa. Uma excelente opção para o longo prazo, porém está cara e agora em tendência de baixa. Show de bola então, Ross. Ross, se você puder voltar aí sua câmera para a gente poder se despedir de você aqui no nosso Top News aqui dessa sexta-feira. Ross, você vai cestar hoje, inclusive? Vou nada, vou fazer o fechamento da corretora ainda, cara. Falar da carteira semanal e tudo mais, que aliás está Petro, tem Vale, tem SSN, tem só coisa boa na carteira aí, que acabou performando bem. Performou bem? Ah, isso aqui é bom, hein? A gente aqui acompanha todas as carteiras semanais aqui e a gente sabe que a galera está difícil, hein? Ô Rafa, imagina cara, se o IBOB sobe 3% quase e minha carteira anda para trás, já imaginou? Imagina. Eu ia ficar com você, né cara? Entendeu? Mas você usa qual tática? Você prefere qual tática? Qual tática você prefere para montar carteira? Um Howard Marks, um Regalho? Não, a carteira de curto prazo, como é semanal, eu tento aliar algo como um pouco de fundamento, faço um filtro fundamentalista e busco um timing de curto prazo usando o gráfico. Você tem uma ideia, o ano passado, não sou obrigado a montar essa carteira, então o ano passado o IBOB caiu aí, não sei exatamente quanto, nossa carteira subiu mais de 20 no ano passado. Mas por quê? Boa parte disso, eu peguei a Braskem naquela subida muito forte e na queda que o IBOB veio, a partir de julho eu não montei carteira. Então eu fiquei zerado, a gente ficou líquido, enquanto o mercado desabava. Nosso benchmark é o IBOB, a gente conseguiu bater ele usando um alfa bem expressivo. Seguraram ali e conseguiram surfar bem ali, enquanto o IBOB estava se lascando inteiro. Ô Ross, muito obrigado, viu? Boa sorte lá no fechamento aí de vocês, volte mais vezes aqui no Top News, e a gente gosta bastante de você aí, viu? Pode chamar que eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, um baita final de semana para o pessoal que está vendo a gente, para você, Rafael, para você, Hanna, e até a próxima aí, obrigado. De nada, até a próxima. Até mais. Bom, Hanna, vamos seguindo aqui, vamos trazer uma atualização bem rapidinha aqui, Rafael. Bora que bora. Vamos dar uma olhada aqui no mercado, porque ele engatou aqui, Bovespa, engatou a primeira aqui, está em ritmo de festa aí, deu uma cestada aqui. A gente estava falando aí, ao longo de toda a nossa programação, que estava na casa dos 105 mil, para ver se ele ia se manter. Ele estava encostando nos 106 mil e agora ele já alcançou os 107 mil pontos, 107 mil e 15 pontos agora, subindo 1,41% nesse momento. Só para a gente recapitular, ele abriu na casa dos 105 mil, 530 pontos, chegou nessa máxima agora de 107 mil e 52 pontos, chegou também numa mínima, chegou a encostar nos 104 mil pontos, olha só, e ele pegou, tomou fôlego e aí foi embora subindo e está aí aos 107 mil e 19 pontos agora. Já aqui no nosso mapa, mapa de calor, a gente vê aqui que Banco Inter segue se mantendo aqui nas maiores altas, subindo 7,29%. BR Mols vem logo na sequência, se mantendo aí nos 6,88% de alta. Banco Pan, 6,44% de alta também, o ticker aí BPAN 4. Depois a gente dá uma olhada aqui que tem Eneva subindo 5,41%. B3, SA3 aí da B3 está com essa alta de 5,35%. Magazine Luiza, 5% agora de alta também. Petro Rio, 4,54% de alta. Depois aparece WEG subindo 4,49%. Cogna, setor de educação também está aí subindo, né, Cogna e Dux também. Dux agora, Cogna sobe 4,33% e Dux 2,31% de alta. Os bancos digitais e os bancões, né, estão aparecendo aqui nas altas de hoje, a gente já falou do Banco Inter, tem agora também, né, mais bancos aparecendo por aqui. Daqui a pouquinho a gente acha os bancos, o volume é grande, é grande, o volume de movimentações agora, as ações, elas vão se movimentando. Mas já falando de BR Mols, vamos falar de Guatemi também, que está subindo 3,23% nesse momento. JHSF 2,32%. JHSF que abriu o pregão hoje, ficou boa parte do dia nas maiores quedas, né, nas baixas e aí agora deu uma virada, está subindo 2,11%. Tem também setor do varejo aqui, já falei de Magazine Luiza, tem a Mer 3 também, subindo 2,74%. Deixa eu ver quem mais aqui do que está do setor aparecendo por aqui. Vamos pular então de setor, porque tem Minerva, né, também que a gente falou ao longo de todo o dia, que também está aqui nas maiores altas. Marfrig sobe 2,81%. Loca América está também com uma alta aí de quase 4%. Localiza 3,74% de ganhos também, assim como o Pão de Açúcar, que está também subindo a pivida, 2% agora sobre a empresa aí do setor de saúde. E tem os bancões, tem Braskem, Natura, as aéreas também já estão por aqui, Gol e Azul. Mas aí a gente vai então para as quedas de hoje, porque tem LocalWeb se mantendo aí com 3, acabou de virar, está 4, com 4% agora de queda nesse momento. Alpargatas 3,55% de queda positivo, 2,93% de recuo também. Lojas Renner aparece também por aqui, 2,67% de queda. CVC está caindo, né, diferentemente aí de Gol e Azul, empresas que acabam sendo atreladas, né, setor de viagens e turismo, setor de viagens e turismo. E aí está aqui então CVC caindo. Na sequência a gente tem Vibra Energia caindo também, CSN, Embraer, Via, Pets, Clabin, Itaú, IRB também aparece entre as quedas agora. Rafa, vamos dar uma olhada então, né, para a gente atualizar aqui o nosso público cativo do dólar. Vamos ver então, porque o dólar agora recuou a 0,22%, está na casa dos R$5,51. E o barril do petróleo segue subindo, tomou um fôlego aí, o petróleo Brent agora sobe 2,21% aos US$86 o barril agora. E o petróleo WTI também sobe 2,45% aí na casa dos US$84 o barril. Lá nos Estados Unidos, só para a gente, né, já ir direto para o nosso segundo convidado, tem também, vamos falar das bolsas bem rapidinho, Dow Jones agora recuou a 0,72%. S&P 500, 0,07% de queda, 0,06% agora de queda. E Nasdaq, a única que está subindo por lá com uma alta de 0,40%, Rafa. Perfeito, então, Ana, aí o nosso giro super rápido aí de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, mas super completinho, muito obrigado. Então, vou chamar já o Matheus Messias, analista da Inside Research, que já está aqui com a gente, já aqui na nossa linha aqui. Fala, Matheus, tudo bom? Seja bem-vindo novamente ao Top News. Oi, pessoal, boa tarde, oi, Rana, oi, Rafael, prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Prazer é todo nosso. Matheus, queria começar aí perguntando para você um pouco, né, sobre o metaverso, né? Bom, você sabe que eu adoro essa coisa de criptomoeda, adoro o metaverso, uma pessoa que eu estou completamente inteirado sobre isso, mas também tenho um monte de dúvida. Então, eu queria saber aí na sua visão, como é que vocês têm enxergado essa tecnologia, como é que ela pode mexer com o mercado financeiro na sua visão, né? Com o mercado inteiro na sua visão e também com o mercado, principalmente, de ações na sua visão, com essa questão do metaverso aí vindo aí. Olha, bom, vamos lá, né? Até dando um passo atrás, né? Eu acho que o metaverso é um assunto que tem dominado aí a pauta de maioria das pessoas, né? Não é um assunto novo, então, quando a gente fala de metaverso, a gente já remete a filmes e até teóricos dessa tecnologia de décadas atrás, mas agora a gente está conseguindo tecnologia capaz de fazer com que isso se torne algo escalável, né? Para que todas as pessoas consigam, em algum nível, consumir isso, tá? O metaverso, ele está muito ligado, para a gente entender qual o impacto disso na economia como um todo, ele está muito ligado, basicamente, à web 3.0, né? Então, os teóricos do mundo da tecnologia, da internet, dizem que existiram três ondas, né? Essa é a terceira onda. A primeira onda é a web 1.0, que foi a criação da web, onde ali você simplesmente era um consumidor passivo da internet, então você tinha sites, você conseguia ler, você conseguia simplesmente se conectar com outras pessoas. Depois a gente começa a fazer uma transição para a web 2.0, que aí você começa a usar a internet como uma ferramenta de interação, que é justamente o caso que a gente está fazendo aqui. A gente está, literalmente, fazendo a transmissão ao vivo de um conteúdo, de um especialista falando sobre algo e tem pessoas comentando no chat ao mesmo tempo, né? Então, hoje a gente se encontra no que a gente chama de web 2.0. E a web 3.0, né? Ela se propõe a ser não só uma internet interativa, mas imersiva, né? Onde a gente ali vai conseguir se relacionar de forma um pouco mais intensa, não somente com os dados, não somente com a internet, mas até mesmo com outras pessoas. E aí é que se encaixa o metaverso. O metaverso se encaixa justamente nesse ambiente de interação com outras pessoas, tá? Visão da casa, né? Eu entendo que o metaverso e a web 3.0, né? Ela se equipara à criação da internet lá no final das décadas de 80, 90, tá? Um conceito extremamente abstrato e novo ainda para a maioria das pessoas. Não existe hoje, até mesmo dentro do próprio mercado e das maiores mentes em relação à tecnologia, um consenso, né? Em relação, principalmente, à web 3.0. Então, existem pessoas que estão muito envolvidas com esse projeto de criar uma internet baseada em blockchain com alta criptografia, descentralizada, né? Utilizar muito da tecnologia que a gente vê em plataformas como o Ethereum, né? Para criar uma web totalmente descentralizada. Só que também a gente vê, por exemplo, alguns críticos, né? O Elon Musk, o Jack Dorsey do Twitter também fizeram algumas críticas falando que existe algum nível de utopia em relação ao que de fato pode ser a web 3.0. E como o metaverso está muito ligado a esse conceito, né? A gente entende que hoje existe uma divisão. O que é natural quando se coloca uma tecnologia muito nova para as pessoas e que o conceito ainda não... Nem mesmo as pessoas que estão criando sabem de fato onde aquilo vai terminar, como que aquela tecnologia vai impactar a sociedade, acaba se criando isso mesmo, tá? A gente vê um movimento muito forte de grandes empresas de tecnologia, né? Falando especificamente do metaverso, se caminhando para desenvolver ou para estruturar o metaverso. Então a gente acredita que o metaverso é uma realidade no sentido de, olha, já tem grandes players se movimentando. Então, obviamente, o mais icônico deles foi o Facebook falando, mudando o nome dele para a meta, né? No último relatório trimestral da empresa. Falando que ela vai desenvolver, destacar uma parte da empresa só para desenvolver soluções em metaverso. Falando que a partir de agora você não vai mais ouvir falar do Facebook como o Facebook, como uma empresa de redes sociais, mídias sociais, mas uma empresa de estruturação de soluções para o metaverso. Então, assim, acho que foi isso que trouxe à tona. Não só isso, mas outros fatos como shows, por exemplo, do Travis, do rapper Travis lá no jogo Sandblocks. Então, assim, nessa pandemia, vários fatores começaram a surgir e fatos também, e as empresas de tecnologia começaram a se posicionar. A gente vê aí, por exemplo, uma NVIDIA lançando, por exemplo, a plataforma dela chamada Omniverse, que vai ser uma plataforma que vai ajudar a desenvolver soluções para o metaverso. Enfim, então, a gente acha que é inegável, vai acontecer, grandes empresas de tecnologia já estão dispendendo esforço e uma quantidade imensa de capital intelectual, financeiro e humano para desenvolver essa tecnologia, mas eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouco mais conservadora. Então, um dos grandes pontos é que tudo que é novidade, lá na década de 90, de fato, tinham pessoas que olhavam a internet e falavam olha, isso aqui vai ser o futuro, né? Só que ela se posicionou de uma forma especulativa, né? Querendo ganhar no curto prazo, querendo se posicionar, seja em ações, seja em ativos, criptoativos hoje, né? E como a gente viu na bolha das Dotcoms de 99, isso leva a um excesso de especulação, leva a bolhas que causam estrago violento, né? Então, a gente entende que, da mesma forma, a gente tem que agir de forma conservadora em relação ao metaverso, a gente acredita que sim, vai ter impacto, isso vai começar a ser uma fonte cada vez mais representativa dentro das empresas de tecnologia, vão surgir novas empresas de tecnologia muito ligadas a criptomoedas, muito ligadas a blockchain e a Web 3.0, que se relacionam com o metaverso, e a gente vê também as grandes empresas se movimentando a isso. Mas a gente ainda é muito cauteloso em qual vai ser o desfecho de tudo isso, tá? E quem vão ser as big winners, né? Quem realmente, de fato, vai ganhar muito dinheiro com isso, né? Hoje, olhando para trás na internet, a gente vê que quem ganhou com a internet de varejo foi a Amazon, quem ganhou com a internet de buscas foi o Google. Hoje, a gente consegue entender quem foram os big winners da internet lá atrás, né? Muito difícil você prever isso quando a coisa começa a ser incitada agora, saber quem que vai ganhar. Então, a gente sempre usa o princípio de sermos investidores conservadores e buscar diversificação, se expondo a esse mercado, mas de uma forma conservadora e diversificada, tá? Perfeito. Então, Hanna, manda a sua pergunta aí, por favor. Vamos lá. Eu queria agora falar com você, Matheus. Quais são as empresas que podem se aproveitar dessa nova fronteira e se beneficiar tanto nos preços de seus ativos quanto no oferecimento de serviços e produtos? Bom, vamos lá, né? A gente tem olhado com bastante carinho, vamos dizer assim, para as grandes empresas de tecnologia já consolidadas, tá? Por dois fatores, né? Primeiro, a gente entende que essas novas empresas de tecnologia, elas aprenderam uma lição muito importante que é você criar ou você entrar no mercado que vai te derrubar, né? Então, a gente viu ali o Facebook, ele... Por que que o Facebook... Ele não foi a primeira rede social do mundo, mas por que que ele se permaneceu como a maior e se tornou a maior rede social do mundo, né? Porque ele constantemente estava comprando ou desenvolvendo as soluções que seriam as soluções que matariam o antigo modelo de negócio dele, né? Então, por isso que ele comprou o Instagram, por isso que ele comprou o WhatsApp, enfim... Por isso que ele começou a desenvolver várias outras funcionalidades, porque ele percebe, eles estão atentos a isso. Eu estou falando aqui não só de Facebook, mas estou falando de Google, estou falando de Apple, estou falando de Amazon, dessas empresas que têm essa característica intrínseca ao business deles, que é desenvolver e estar atento a novas tecnologias, a mudança constante que está acontecendo no mundo e se posicionar em relação a essa tecnologia. Então, a gente já vê, tá? Por exemplo, como eu já disse, o caso mais contundente aí de movimentação em relação ao metaverso é o Facebook, que está mudando todo o core business dele para isso. Ele quer ser conhecido como uma empresa de metaverso e desenvolver soluções de interação humana, de sociabilidade humana dentro desse ambiente digital criado, né? Mas também a gente pega aí, por exemplo, empresas como o Facebook, né? Que por mais que não priorize totalmente como o core business dele, acaba desenvolvendo, por exemplo, o uso dos óculos, né? Da realidade aumentada, da realidade virtual, de wearables, de devices que vão necessariamente se conectar a esse. lembrando que o metaverso em alguns graus dele representa nada mais do que a interação que você faz no mundo real dentro de um ambiente digital, né? Então, precisa haver esses dispositivos que vão transmitir essas informações e vão conectar essas informações, né? Então, a gente vê de forma muito positiva dispositivos de realidade aumentada, de realidade virtual, né? A internet das coisas, essa conectividade em tempo real entre o que acontece no mundo real e o que acontece no mundo virtual. E aí, a gente já vê há vários anos o Google, por exemplo, desenvolvendo tecnologias nesse sentido. Vemos a Microsoft também já falando que quer desenvolver ambientes no metaverso para integração no ambiente corporativo, desenvolver essas soluções até mesmo para o Microsoft Teams, que já é uma das ferramentas mais utilizadas hoje no ambiente corporativo para reuniões virtuais e para interação virtual, né? Então, a gente entende que as big techs estão muito bem posicionadas tanto em termos de capital, que a gente pode ver outras empresas, como eu disse, surgindo do nada e ganhando notoriedade. Sim, elas podem ser as big winners no futuro? Sim, mas é muito difícil prever isso, tá? Então, se eu já tenho uma empresa que gera uma tonelada de dinheiro, que já são dominantes em seus mercados e decidem expor boa parte das suas operações no metaverso, para mim é um caminho muito mais seguro você se expor ao metaverso através dessas empresas que não tem ainda uma receita tão dependente desse ambiente que ainda é especulativo, que ainda é muito incerto, né? Do que você apostar numa empresa pequena, né? Que você não conhece a gestão, que você não tem um histórico financeiro, que você não sabe se ela de fato vai ser a big winner, se vão ter várias concorrentes com ela, que tem margens exprimidas, que busca crescimento, tá? Então, a gente prefere se expor nessas empresas. A gente gosta também, olhando aí para o metaverso, de empresas de infraestrutura, né? A gente tem visto aí o setor de semicondutores, empresas de semicondutores serem muito beneficiadas nesse pós-pandemia por uma demanda cada vez maior de dispositivos eletrônicos e isso a gente acha que é uma tendência de longo prazo, só veio para acelerar e com o metaverso, com o internet das coisas, o 5G, isso vai aumentar cada vez mais a demanda por semicondutores. Então, a gente tem uma visão muito positiva para a NVIDIA, que tem se despontado aí de forma bastante interessante em relação, obviamente, a processamento gráfico, que vai ser extremamente necessário dentro de um ambiente desse. Nós também enxergamos com bons olhos a Taiwan Semicondutors e a Qualcomm, que hoje são as principais desenvolvedoras de semicondutores para dispositivos móveis e mobiles, tá? Então, a gente acha que elas estão muito bem posicionadas para capturar esse crescimento dos wearables, dos vestíveis, dos óculos, enfim, todo dispositivo que vai integrar a realidade aqui com o metaverso. Então, a gente acredita que essas empresas já têm uma vantagem competitiva muito grande e elas têm um potencial de crescimento ainda robusto no longo prazo, obviamente. e a gente olha aqui para algumas empresas um pouco menos conhecidas, vamos dizer assim, do público, que é, por exemplo, aqui, que a gente parece que não faz tanto sentido, mas a Roblox, né? Que é aí a criadora do joguinho Roblox, que é um dos destaques aí junto com o Sandblox, onde você tem uma interação entre os gamers, entre os jogadores, e você cria o seu próprio mundo, né? Então, está muito ligado essa tese ao metaverso. Então, a Roblox é uma empresa que a gente olha, uma empresa um pouco menor, mas que a gente olha que já está bastante ligada, já tem uma base de jogadores muito grande, já tem uma predominância nesse mercado, que vai ser a ponta final ali, que é o que, de fato, vai ter interação com o consumidor, o B2C, né? Que as pessoas entrarem em um ambiente metaverso. Olhamos também com bons olhos a empresa Autodesk, para quem é do setor de arquitetura e engenharia conhece, ela é uma das maiores empresas em desenvolvimento de soluções gráficas 3D, hoje muito focada para esse segmento de desenvolvimento de jogos, projeto e animação 3D, e a gente acha que isso vai, obviamente, explodir. Como a empresa já tem décadas de experiência, de know-how, é uma empresa já consolidada, a gente acredita que também ela tem um potencial bastante interessante de se aproveitar dessa alta demanda através do metaverso. E, por fim, aqui a gente tem algumas empresas que não são tão correlacionadas assim, mas que podem ganhar alguma notoriedade ao se associarem a isso. O caso dela foi a Nike. A Nike, recentemente, ela fez uma aquisição de uma empresa especializada em NFT para poder distribuir, criar e vender os seus tênis em ambientes de metaverso. Olha que loucura, né? Então, uma empresa que fabrica tênis na vida real, já olhando para o metaverso como um potencial mercado para vender os seus tênis, tênis exclusivos, modelos que só vão poder ser comercializados no metaverso. Então, a gente olha, por exemplo, para a Nike com bons olhos, vendo uma empresa que, em teoria, não teria nada a ver com o metaverso, se posicionando já para ser uma das empresas de vanguarda nesse tipo de tecnologia. Perfeito. Agora, Matheus, queria te perguntar um pouco sobre o setor financeiro, porque existe uma discussão também de, bom, você falou alguns setores gigantes. O setor de tecnologia obviamente já se mexeu para conseguir entrar no metaverso. O setor de varejo também, enfim, porque tem a lógica da venda pelo desejo e tal, e os NFTs muitas vezes também sendo comercializados pelo desejo. Você acredita que o setor financeiro também consegue entrar dentro do metaverso, não só com os criptoativos, que a gente já falou tanto, enfim, a gente tem agora bancos aqui, por exemplo, no Brasil, que oferecem cashback em criptomoeda, mas também ali dentro do próprio metaverso. A gente está falando de um mundo completamente novo que eles podem ter ali uma fonte de receita completamente nova. Você acredita que o setor financeiro também vai começar a se mexer dentro desse tema? Olha, eu acredito que sim. A gente já viu um movimento bastante interessante, tímido ainda, mas que pode indicar que o mercado financeiro está de olho nisso. Por exemplo, o Banco Itaú fez recentemente uma propaganda dentro de um ambiente não de realidade virtual, mas de um jogo que é o GTA, onde você consegue jogar ali ao vivo, interagir com outros participantes, e o Itaú fazendo ali uma propaganda dentro do jogo. Então, dentro do jogo você tinha ali uma propaganda do Itaú. Então, você percebe ainda, ainda que um pouco mais tímido, quando a gente olha as declarações de grandes CEOs, de grandes bancos, eles ainda são bastante receosos em relação a essa questão da criptomoeda, em relação a Bitcoin, a criptoativos e tal. Claro, porque isso vai muito contra como os modelos de negócios deles são criados. mas eu acredito que vai chegar um momento em que, de fato, eles vão ter que, de alguma maneira, mesmo que mínima, se expor a esse mercado. Não sei se criando serviços dentro do metaverso, ou, de fato, até mesmo desenvolvendo criptomoedas que são, de alguma forma, lastreadas, até mesmo pela credibilidade do banco e o nível de robustez de tecnologia que os bancos oferecem para serem oferecidas dentro de um ambiente metaverso, através de criptoativos. Ainda é muito cedo dizer, porque ninguém se manifestou de maneira muito intencional nesse sentido. Mas eu acredito que, de alguma forma, em algum momento, e eu estou falando disso, gente, não estou falando disso daqui para aqui um ano, daqui dois anos, é um negócio que vai demandar um pouco mais de infraestrutura. Hoje, a briga dos grandes bancos está mais para tentar sobreviver ao ataque das fintechs do que de tentar entrar num metaverso. Então, eu acho que existe uma etapa anterior. E, claro, o grande ponto do metaverso é a questão das criptomoedas. Então, quando se fala em metaverso, automaticamente você está falando de criptomoedas. Nem se pensa, nem se cogita falar em transacionar dinheiro real ou de moedas de economias nesse ambiente. Sempre você vai se falar em moedas descentralizadas, criptoativos. Tem que ver até que ponto quem vai se consolidar como as moedas. Por exemplo, o Sandbox, ele tem o seu próprio token. Então, se cada ambiente de metaverso criar o seu próprio token, criar o seu próprio criptoativo, como vai ficar isso? Vai ser uma única moeda que vai ser usada em todos os ambientes? Não vai ser? Cada ambiente vai ter a sua criptomoeda? Então, existe muita incerteza no ar ainda em relação a como tudo isso vai ser estruturado. Fica muito difícil você... A gente tem uma visão aí um pouco com um pouco de neblina ainda do que pode acontecer, como essa questão que eu acho que criptomoedas realmente vai ser... São os ativos que vão predominar nesse ambiente. Mas, pô, como que isso vai ser estruturado? Como eu acabei de mencionar. Vai ser uma única moeda que vai ser negociada em todas? O Bitcoin realmente vai ser aceito em todas? Cada empresa, cada empresa que vai estruturar o metaverso vai aceitar métodos de pagamento ou uma moeda criada por eles próprios, um criptoativo criado por eles próprios? É meio difícil você ter essa certeza agora, nesse momento. por isso, eu prefiro até me expor a alguma coisa que é um pouco mais tácita, que está um pouco mais perto da realidade de acontecer, como o desenvolvimento da Microsoft para uma reunião em um ambiente virtual corporativo. Então, eu acho que isso está muito mais próximo de acontecer nos próximos um, dois anos do que já começar a falar em qual vai ser a criptomoeda que vai dominar esses ambientes, por exemplo. Perfeito, então, agora, o Matheus, o Rui das Neves mandou aqui para a gente. Bom, ele falou que não quer estudar muito sobre o assunto, mas também não quer ficar de fora. Então, o que você acha da exposição via fundo de investimento específico de metaverso? Olha, eu acho legal, acho que você sempre tem que entender, fundo, você está falando muito a cabeça do gestor, como que eles se posicionam. A minha visão, já coloquei aqui, vai se expor, se expõe de maneira conservadora, se expõe empresas que estão colocando o pezinho na água, que não tem toda a sua receita atrelada a isso. Então, eu estou olhando um fundo, estou olhando lá a carteira do meu fundo de investimento que é atrelado ao metaverso. Para não citar o nome de empresa, mas tem empresa X lá que 100% da receita dela está ligada a esse mercado, que ainda é muito incerto. e essa ação tem peso de 20% da carteira, 10% da carteira. Você vê outros nomes mais consolidados, como os que eu citei aqui de tecnologia, que estão experimentando ainda, estão criando soluções um pouco mais perto da realidade do metaverso, com posições muito pequenas. Eu, particularmente, ficaria bastante preocupado porque você está com uma posição bastante, o fundo está tomando uma posição bastante especulativa em relação à tese. eu acho que você deveria priorizar estratégias aonde é colocado dentro das big techs, aí eu citei algumas, na onde o fundo se expõe com um peso maior dentro dessas big techs, que já tem segurança financeira hoje, que já são dominantes em seus mercados hoje, já tem uma receita diversificada, não dependem exclusivamente do metaverso. o metaverso é uma pontinha do iceberg, eles estão começando a investir agora para conseguir tornar isso uma fonte de receita relevante no futuro, do que apostar tudo em uma empresa que está totalmente dependente desse ambiente, dessa tese. Então, acho legal, tem vários pontos a serem analisados, mas acho que o principal é esse, ver se o cara está sendo conservador e está se expondo de maneira diversificada a tese do setor. Show de bola, então. Matheus, o papo está excelente, mas já, nossa, olha lá, momento Lenin Quirilos, um beijo para a fonaudióloga do Brasil. Eu, aquela fração. Mas já são 5h52, então queria agradecer a sua participação aqui no Top News e pedir para que você deixasse as considerações finais aí do que o investidor deveria ter aí de bússola no meio desse furacão que é a Bolsa Brasileira para esse ano e para os próximos também. Bom, é isso, vou bater mais uma vez na tecla. Tem duas coisas que impedem a gente de perder muito dinheiro, principalmente em duas coisas que a gente está vivendo muito. Em um cenário de incerteza, seja na economia brasileira, seja na economia global, e também de novidades que aparecem no mercado financeiro a todo tempo sendo bombado na gente para que a gente invista, para que a gente coloque o nosso dinheiro, sempre seja uma pessoa conservadora e ser conservador não é colocar tudo em renda fixa, ser conservador é construir um portfólio na qual você com a relação risco-retorno seja mais favorável possível para o seu portfólio e para as suas teses e diversifique sempre. Diversificação é o melhor tipo de proteção contra a nossa ignorância em relação aos investimentos, contra fatores de mercado que não estão no nosso controle e é de graça. Você simplesmente precisa saber de fato diversificar uma carteira acho que isso são duas regras de ouro que vale ainda mais em momentos como a gente está hoje na economia no mercado global de uma forma geral tá bom? Perfeito então Matheus muito obrigado viu a gente espera você mais vezes aí bom fim de semana tá certo? Obrigado pessoal prazer é meu bom fim de semana para vocês bom fim de tarde valeu pra você também obrigada Matheus Ana vamos vamos fazer um giro como é que você fez aí com a mão faz aí de novo isso aqui ó isso aqui é o que? é o é uma homenagem ao programa lá em Fortaleza chamado Trem Bala você já assistiu Trem Bala? não mas eu já vi o trenzinho né tem Homem-Aranha lá em Fortaleza né tá tá bom mas então o Trem Bala lá do Ceará é o programa esportivo lá que o que o apresentador fica fazendo assim roda 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 o dedo do Trem Bala então a gente aqui vai fazer aqui o fechamento de mercado a gente vai lacrar essa caixa que é o fechamento de mercado da semana né o Ibovespa que tá aí acima de 1% ainda alta? ainda tá na alta mas ele já perdeu Rafa aqueles 107 mil pontos que eu falei agora há pouco tá aí subindo 1,36% tá nos 106.935 pontos ele abriu né aos 105.530 pontos chegou aí é uma máxima de 107.061 pontos teve uma mínima também encostou nos 104.000 pontos chegou a 105.028 pontos ele tá trabalhando aí tem ainda uns 5 minutinhos pois é ele tá trabalhando pra ver se ele alcança aí esses 107.000 pontos vamos aqui então pro nosso mapa de calor pra gente dar uma olhada aqui né as empresas a maior parte aí das empresas acabaram ficando aqui na nossa ala verdinha do mapa ou seja entre as maiores altas destacando aqui pro tíquer do Banco Inter BID11 aí que ficou com uma alta de 7,15% Banco Pan subiu 6,65% BR Malls 6,24% também nesse momento WEG 6,22% de alta Magazine Luiza 4,11% de ganhos Petri 3 e Petri 4 subiram bastante Petri 4 um pouquinho mais 4,06% e Petri 3 2,62% de ganhos né nesta sexta-feira RRRP3 a 3R Petróleo subiu 2,51% Petro Rio 4,22% de alta depois a gente vê aqui né que também tem Ezetec setor de construção subiu 1,80% Multiplan né ainda do setor falando ainda de BR Malls que a gente falou agora há pouco Multiplan subiu também 2,04% assim como JHSF que subiu 2,52% Iguatemi seguiu o bloco subindo 2,77% também aí aparece aqui Grupo Fleury também aí a rede de laboratórios subiu 2,74% Localiza 3,34% de ganhos também Locamérica 3,07% de ganhos né que a gente consegue acompanhar aqui tem também várias empresas tem as aéreas que apareceram também por aqui Azul Gol tem também teve também Ambev Santander né os bancões apareceram aqui assim como os bancos digitais os bancões como Itaúsa Santander apareceram também por aqui né Banco Bradesco também e aí já em relação às maiores quedas a gente viu aí LocalWeb recuando 4,34% realmente foi esse cenário aí da companhia durante todo o pregão né já abriu o pregão hoje lá desde cedinho desde o News a gente já veio falando que LocalWeb tava caindo na sequência tem Alpargatas que fechou com uma queda de 4,10% positivo também recuou 2,87% Lojas Renner 3,47% de queda também aí aparece Vibra Energia que caiu também Ultrapar 2,09% de recu e aí eu falei né que as aéreas estavam nas altas Gol e Azul mesmo aí com ligeiras altas mas CVC ainda caiu hoje caindo 1,76% e no mais é isso Rafa vamos dar uma olhada aqui só pra gente dar uma atualizada aqui pra gente finalizar com chave de ouro só pra gente ver aqui como é que o dólar né o dólar se comportou hoje o dólar tá se encaminhando aí pra um fechamento de com uma alta de 0,12% aos R$5,53 agora 0,08% de alta enquanto o barril do petróleo segue também subindo petróleo Brent 2,27% de alta aos 86 dólares o barril petróleo WTI também tá com uma alta de 2,57% um pouquinho maior e aí com cotado 84 dólares o barril e lá nos Estados Unidos Dow Jones tá também com uma queda de 0,58% durante a programação a gente falou que a S&P 500 também tava caindo a S&P 500 e Dow Jones agora a S&P 500 deu uma virada tá subindo 0,15% enquanto o Nasdaq tá também subindo 0,60% Rafa perfeito então Rana bom tô tentando puxar aqui rapidinho quantos inscritos estamos nesse momento são 5 horas e 59 minutos na hora de Brasília faltavam 20 inscritos quando começamos o programa eu fiz aquele apelo né pedi aqui eu que nunca peço nada pro nosso chat né é bom deixa eu ver aqui gente pera aí não sei nem se tem como colocar aquela contagem aqui pra vocês estarem juntos nesse momento histórico temos 40.993 3 inscritos poxa esse pessoal compartilha aí bem rapidinho né falta 7 inscritos gente por favor 7 inscritos a gente tem o que 1 minuto 7 inscritos separam a gente de um bauru maravilhoso vocês estão entendendo ah então você apostou tem um bauru envolvido isso Rodrigo Maris ele 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 prometeu pra gente de que daria um bauru pra gente aqui se batesse uns 40 mil inscritos hoje 40 mil 994 faltam 6 gente não enquanto enquanto gente vocês tem 2 minutinhos pra bater esses 6 inscritos aí pra gente por favor que eu vou comer um bauru aqui na segunda feira você pode me cobrar aqui no top nisso você tá comendo um bauru aqui faltam 4 olha só olha só contagem regressiva vou até me ajeitar vou trazer rapidinho a cotação do bitcoin aqui pra gente conseguir bater esses 41 mil inscritos o bitcoin subindo 1,22% aos 43.246 dólares o ethereum por sua vez subindo 1,16% aos 3.313 dólares e a binance coin né bnb subindo 2,8% aos 486 dólares e 31 centavos solana por sua vez sobe 0,79% aos 149 dólares e 8 centavos de dólar vamos ver aqui gente vamos lá vamos lá faltam 3 inscritos 3 agora pessoal já compartilha naquele grupo da família grupo do trabalho 3 você tem algum amigo rapidinho entendeu não é possível gente 3 inscritos não vou falar manda pra sua sogra pro seu sogro pelo amor de Deus a gente vai comer ao vivo puxa assunto com aquela com crush eu ia falar outra coisa usar uma palavra de entregar a idade você ia falar com bruto não eu ia falar com paquera 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 é anos 90 paquera tem o nome da minha mãe antes ainda minha mãe falava paquera paquera anos 70 80 até a época de não tinha nem internet pra sua gatinha pro seu gatinho entendi pro seu broto pro seu broto minha avó usa broto faltam 2 inscritos gente por favor 2 inscritos 2 2 alô você estou atualizando aqui a cada minuto pra ver esse pessoal estou aqui será que tem como colocar a contagem aqui produção só sei que o Gui das Neves está pedindo aqui vamos dar like pessoal só apertar o joinha também dá like convidados merecem por conta do call to action aquele CTA pra quem entende marketing tem que dar uma quem se desinscreveu você que se desinscreveu é o inimigo da minha felicidade acho que ele está rodando uma trollada aí pra dar aquela ansiedade sexta-feira não vai não vai estão testando a contagem ao vivo é isso 40.997 o Júnior quer matar a gente do coração agora né está aqui no meu no meu placar aqui faltam 3 inscritos gente por favor vamos lá vai deixa aí gente pô faltam 3 só 3 3 só pô entendeu falando aqui pra eu ir no ponto chique eu peço eu peço um do ponto chique aqui deu uma viradinha agora 40.998 estamos aqui nesse momento aqui estou com o placar ao vivo aqui na tela todos nós pra você curtir aqui demora um pouquinho olha lá olha lá estou aqui trazendo gente vamos lá dois inscritos dois dois inscritos vamos lá gente ajuda a gente fazer esses jornalistas felizes um inscrito por favor vai pra coroar a semana posso rodar aqui posso dançar aqui o que você vai fazer vai dançar posso dançar aqui ae batemos os 41 inscritos aí sim ia rodar aqui mas eu posso cair aqui obrigado a todos eu amo você você está com muita felicidade com o Bauru muito gostoso na segunda-feira tá certo então muito obrigado vamos chegando ao fim então do nosso top news Ana vamos lá já está encerrando então a gente já falou já trouxe os números do mercado pra gente teve um panorama como é que o mercado se comportou essa semana a gente vai chegando então ao final dessa edição do top news lembrando né Rafa que o pessoal pode continuar acompanhando as notícias do mercado pelo nosso portal é isso? exatamente portal que está de cara nova inclusive então www.bcnews.com.br vocês não podem perder e a gente vai ficando por aqui eu volto na segunda-feira é claro as 4 horas da tarde aqui no top news né Rana? é isso aí a gente volta né com a nossa programação na segunda-feira cheia de novidades pois é mas a gente não vai dar spoiler não a gente aguarda todo mundo aqui acompanhando né tem programação nova chegando gente nova chegando também então já faço o convite para todo mundo ficar de olho aí nas redes sociais aqui no nosso canal também porque eu não sou boba nem nada então é isso por hora é isso a gente não vai falar nada né Rafa? não pode falar mais nada que lute e acompanhe a gente na segunda-feira exatamente exatamente quem será que está chegando aí hein? ó bom vamos que vamos então né Rana é isso aí obrigada Rafa pela sua parceria na semana que vem a gente volta com mais informações do mercado fechamento do mercado atualizações em tempo real aqui na BMC News obrigada pela sua audiência tchau tchau tchau